Sim, bom dia, bom dia 15 de outubro, feliz dia dos professores. Vamos dar início à terceira aula dessa disciplina voltada para o Dalton Trevisan, leitor crítico. Na aula passada falávamos de um leitor crítico específico, Dalton Trevisan, das páginas do Joaquim, um periódico que foi publicado de 1946 a 1948, e ali claramente Dalton Trevisan tinha uma missão que, de grosso modo, a gente resume como a de atualizar o cenário literário do Paraná, fazendo, e eu vou admitir quem está do lado de fora, tem a Luciana e o Fran Carlos, querendo entrar. Bom dia, Luciana, bom dia, Fran Carlos. Bom dia, professora, feliz dia dos professores, parabéns. Obrigada, para você também. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Desculpa a demora, não estava dando para acessar. Vamos recém começando. Então, se falávamos do Dalton de Joaquim, hoje já nos voltamos para um Dalton bastante posterior no tempo, aquele que se posicionava, que colocava as cartas na mesa de que era necessário renovar a literatura paranaense. Então, o Dalton crítico de hoje é aquele em diálogo com o Machado de Assis. E são várias vertentes, vários textos de naturezas diferentes, algo que possa efetivamente ser chamado de conto, como o Capitu Sou Eu, outro que possa ser chamado de mini-conto, talvez, como o Capitu, e outros como Dona Fernanda, que nem de mini-conto talvez não dê para chamar, mas dá, porque é possível assim chamar. E se quisermos chamar de contos todos eles também, assim faremos. Então, pensar um pouco nessa variedade das opiniões de gêneros discursivos, de formatos que assumem as opiniões de Dalton sobre Machado de Assis. Tem um mais formalmente estabelecido, que é aquele do agradecimento, que é efetivamente o discurso que o Dalton fez para agradecer, não sei se está na totalidade ali, para agradecer o prêmio Machado de Assis, que ele recebeu em 2011, a entrega foi em 2012, então é algo relativamente recente, para quem falava do Dalton lá dos anos 1940, agora estamos lidando com textos publicados bem recentemente. E esse texto chamado Agradecimento, enfim, é bem diferente dos outros, em certo sentido, que seria um discurso de quem não foi até o Rio de Janeiro, até a Academia Brasileira de Letras, para receber o prêmio Machado de Assis. Os dois principais prêmios que o Dalton recebeu, o Camões e o Machado de Assis, chegaram a ele nesse mais ou menos mesmo período, nos anos 2010, começo da década de 2010. nenhum ele foi receber, nem quem o escolheu para ser premiado, esperaria que ele se deslocasse ou a Portugal para receber o prêmio Camões, ou até o Rio de Janeiro para receber em mãos, o que significa o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Mas o fato de ele ter redigido um texto e divulgado em algum momento, oficialmente, já é também uma quebra naquele paradigma do autor que efetivamente apenas se manifesta nos seus livros ou, conforme a gente também vai falar, na imprensa de alguma forma. E hoje, se eu esquecer depois, mas acho que não vou esquecer, também comentar essa presença do Dalton durante bastante tempo nas páginas da Gazeta do Povo. Esse recorte é de 1999, não está tão amarelo quanto essa idade indica, 21 anos, a maioridade desse recorte que eu fiz de uma contribuição dele em 1999, em que aparecem vários desses textos sobre o Machado de Assis, e são posteriores à publicação do Dinorah, Dinorah é de 94. Só o principal para nós hoje é esse que depois reaparece em livro, que diz, ao ler a traição de Capitolina, gêmea Santíssima Carolina. Ai, Machadinho, o que dirão as minhas amigas no Chá das Cinco? Essa mistura de vida, de biografia e crítica, ou enfim, criação, acima de tudo criação, ficcionalização. Mas no meio dessa ficcionalização, do que seria mais um mini-ponto, ou aikai, se quisermos, tem aí a rima, porque parecem dois versos, as duas primeiras sequências. Ao ler a traição de Capitolina, gêmea Santíssima Carolina. Ai, Machadinho, o que dirão as minhas amigas no Chá das Cinco? Essa mescla de gêneros aí, que a gente inclui até a brincadeira com a versificação e eventualmente com a rima, envolve a Capitolina, poucas vezes assim chamada, personagem do Dom Casmurro, e a Santíssima Carolina, Santíssima é um adjetivo que o Dalton usa com relativa frequência também. Carolina, a esposa do Mulher do Machado de Assis, Machado sendo chamado de Machadinho. Então, tem várias coisas, tem vários traços de estilo, de posicionamento, que permitem a gente não confundir esse texto. Só Dalton poderia ter escrito um texto como esse, e isso é mostrado em poucas palavras, num texto bastante curto. No mesmo jornal, tem outras paródias dele mesmo, envolvendo outros escritores, depois eu volto para isso. Então, vejam só, nesse exemplo já tem uma mescla de... Professora, só um pouquinho, eu acho que tem gente esperando para entrar de novo. Desculpa. Obrigada. A Nélia, a Daiane tentando voltar, e a Juliana chegando. Também tem o chat, que hoje não estou visualizando o chat, deixa eu ver aqui. A Juliana também aguarda. Para deixar mais visíveis as coisas. E aí, como boa parte, então, desse approach do Dalton ao escritor brasileiro, que muito possivelmente que ele mais aprecia, de quem ele fala tão bem, e só eventualmente fala mal, fala mal da obra, que é esse Machado de Assis, a personagem emblemática, o assunto que aparece mais e que é provocativo, é justamente como encarar a questão do enigma de Capitu, ou não enigma de Capitu, ouve ou não adultério, essa velha e batida questão das escolas, do ensino de literatura. E aí, para provocar um pouco vocês, eu postei aquelas duas questões, e a gente começa por essa discussão, não é exatamente se Capitu traiu ou não, mas modalidades de opiniões provocativas do Dalton Trevisan, e já coloco também do Otto Lara Rezende, que é o interlocutor mais frequente do Dalton Trevisan nessa questão, então a gente vai ler alguns textos do Dalton Trevisan e as crônicas, ou pelo menos uma crônica do Otto Lara Rezende, que estão envolvidas aí na discussão que rolou em 1992. É uma discussão que começou, tudo leva a crer, por uma questão do vestibular da FUVEST, desse ano de 1992. Eu passei para vocês e vou ler rapidamente agora, eu não tenho como saber, ou algo nos diz que não é exatamente essa que eu localizei online agora, em 2020, a questão de que o Otto Lara Rezende fala e que repercute nos textos do Dalton Trevisan. acho que havia outras questões da FUVEST em torno de Dom Casmurro, mas essa que eu consegui localizar, acho que tinha primeira fase, segunda fase, só consegui localizar essa, então passei para vocês essa que diz. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro de Machado de Assis se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista do personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que ela se apresenta, alternativas, cinco alternativas. Letra A, fiel aos fatos, ela, a narração de Bentinho, fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade, B, iniciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador, C, perturbada pela interferência de capitul que acaba por guiar o narrador, E, isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade, indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. Antes de começar a gravar, a Annalise falou, acho que nós passaríamos no vestibular. Eu tenho quase certeza de que, para isso, a opção dela e da maioria de nós, ou talvez todos nós, seria assinalar a letra B, viciada pela perspectiva de Bentinho a respeito do possível adultério, embora que não esteja dito que é sobre o adultério a questão, está viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Essa que vocês assinalariam? Alguém assinalaria alguma outra? Então, um dos, ou o texto crítico que fala sobre as capítulos de Dalton Trevisan que eu enviei para vocês, tem outros, vocês localizam com facilidade online, outros artigos científicos, alguns muito ruins, inclusive, analisando a presença de Capitu, principalmente aquele mais ficcional de todos, o conto Capitu sou eu, mas, em geral, também comentando os outros textos do Dalton sobre isso, por exemplo, o enigma de Capitu. Desses, o que eu achei que teria mais proveito para a nossa discussão é o da Silvana Oliveira, professora da UEPG, e lá pelas tantas no artigo dela, ela menciona, explicita isso que é um certo pacto crítico, a expressão da Silvana, essa expressão pacto crítico em torno de Dom Casmurro. Então, o discurso de autoridade que prevalece em relação à interpretação, que prevalece, ela escreveu faz poucos anos, e a gente tem que pensar quanto tempo faz que prevalece esse, como discurso de autoridade, de que não é possível decidir sobre se Capitu traiu ou não, porque, antes disso, vem essa ideia consolidada de que a perspectiva de Bentinho é viciada por ser unilateral. Aqui, nessa questão da FUVEST que eu enviei para vocês, não aparece nem explicitamente adultério, nem a questão do ciúme, mas é isso, todos sabemos que está por trás dessa unilateralidade, junto com ela, anda junto com ela, a caracterização de um motelo presente dentro do nosso Dentinho e a temática da infidelidade conjugal. de toda forma como essa questão é mais técnica mesmo, a primeira pessoa numa narrativa tem qual consequência? A consequência da unilateralidade, na medida principalmente em que em Dom Caso Murro não se escutam muitas opiniões de Capitu, se tem sempre a presença da fala de Ventinho, de Vento Santiago. Então, voltando à Silvana Oliveira, o que ela diz é que o Dalton Trevisan ironiza esse pacto crítico em torno de Dom Caso Murro e ao ironizar trabalha com as leituras que são mais verdadeiras para aquilo a que ela se refere como sendo para a vida das personagens de Capitu Sou Eu. Então, lá no Capitu Sou Eu, tanto a professora de letras quanto o aluno dela, o selvagem da motocicleta, a vida deles, não é profissional, mas que seja, contraria esse pacto crítico. E isso é que dá a liga, isso que move a ironia do Dalton Trevisan. Como vocês leram também o capítulo Sem Enigma, que é o texto que resultou da discussão entre o Atulara Rezende e o Dalton Trevisan, a gente já pensa nesses dois textos pelo menos como um conjunto em que isso é tematizado. Suspendemos agora por algum momento, tem a Renata chegando. Renata chega. Chegam várias mensagens. um instantinho, gente. Recente, vamos ver. Bom dia, Renata. Agora eu não vejo ninguém na sala de espera. Então, fiz esse entróito, localizando como os textos principais para hoje o capítulo Sem Enigma e o capítulo Sou Eu. Agora a gente faz uma pausa para pensar sobre essa questão da crítica literária, de modulações que ela pode assumir. Então, na tentativa de fazer o mapeamento dessa crítica que não é tradicional por vários motivos, que nem é extensa, nem se detém em muitos detalhes, a gente se depara na obra do Dalton Trevisan como esse que talvez seja o único texto em que existe um raciocínio um pouco mais extenso e recorte citações da obra comentada, no caso Dom Casmurro, que é o Capitu Sem Enigma. tem ali parágrafos com citações para provar determinado ponto de vista, outro parágrafo para provar outra coisa, fragmentos que vão sendo citados em diversos textos do livro Dom Casmurro. Isso é o tipo de coisa que Dalton só faz praticamente de uma forma um pouco mais sistemática nesse texto. Então, o Enigma de Capitu é um texto único. e ele é muito diferente, óbvio, daquilo que a gente diz a crítica internalizada na ficção. Se não fosse o Dalton, se fosse um outro autor escrevendo esse texto Capitu Sou Eu ou fazendo algum aproveitamento de uma personagem que já existe para colocar em diálogo com a sua própria criação, em geral a gente não trata isso do ponto de vista da crítica literária. A gente vai estudar essa ficção como uma ficção que dialoga sobre a categoria da intertextualidade, dos diálogos intertextuais mais espontâneo, mais normal que a gente traga textos dessa natureza sem mencionar, enfim, sem levar a sério a hipótese de que ali existe um crítico literário em ação. É um ficcionista que dialoga com a tradição, podemos falar disso de vários pontos de vista. No Dalton as coisas se misturam porque efetivamente ele joga pesado nessas misturas aí. Para tratar da crítica eu tenho gostado de mencionar a perspectiva do Todorov nesse livro Crítica da Crítica, um romance de aprendizagem, é mais um daqueles livros sobre crítica literária que historiam as diversas tendências do século XX, como existe lá o Companhão, o Terry Eagleton. Todorov não se afasta muito disso, de fazer uma espécie de mapeamento das correntes mais grudadas no texto, das correntes críticas mais afastadas do texto, mais voltadas para uma leitura sociológica. Ele faz isso como costuma ser frequente nesse Todorov nos anos 2000, que é revisando a própria atuação. Quem conhece a literatura em perigo dele, que é um livro pequeno, mas riquíssimo, sabe que ele é o primeiro a revisar. Fui estruturalista, aprendi muito sendo estruturalista, mas não sou mais isso e quero deixar claro porque que cada vez me interessa mais tirar o texto de parâmetros estritamente formais e jogá-lo na sociedade, na leitura histórica, na leitura mais próxima dos estudos culturais. Então, esse é o Todorov que surge já nos anos 1990, mais ou menos, e até a morte dele foi isso que ele praticou, uma crítica que não abre mão de moral, que não quer ser estruturalista no sentido de fechar o texto em quatro paredes e só olhar para as estruturas internas. Então, Todorov faz essa revisão, essa autocrítica dele, enquanto crítico, em mais de uma obra, duas que eu conheço melhor são essas, Literatura em Perigo e esse Crítica da Crítica. E ele já começa dizendo, será que não é um excesso? Já tem tantas pessoas, tão poucas pessoas que se interessam por literatura. Fazer a crítica dos outros críticos não é lá uma pontinha de montanha que vai interessar para muito poucas pessoas? Quando a gente se depara com isso, Machado, Machado não, Dalton Trezan mexendo com algum assunto, a gente fala, será que interessa poucas pessoas a crítica da crítica que o Dalton faz, quando ele critica os críticos de Machado que apontaram a possibilidade, talvez Capitu nem ter traído, ele bate de frente em relação a essa opção, dizendo que é claro que ela traiu, ele e o Otto Lara Rezende têm a mesma postura, o Capitu traiu e a crítica que diga o contrário disso merece críticas, ou seja, estão fazendo a crítica da crítica. E o Otto questiona, questiona, enfim, se pergunta onde é que cabem essas poucas pessoas aí que se interessam por um assunto tão específico, tão elitista, talvez, não é essa a perspectiva dele, de ser de elite ou não, enfim, a história, a maneira dele, essa evolução da crítica do século XX, das correntes mais imanentistas para as correntes menos imanentistas, e lá no final ele propõe a hipótese de que a crítica seja com um outro arsenal, que ela seja dialógica, que ela fale com as obras, que ela, enfim, se afaste daquilo que seria buscar a verdade subjetiva do crítico. Ela consiga sempre dar voz à obra. Isso é bastante também subjetivo, dizer isso, mas eu vou ler o fragmento. É por isso que designo essa crítica, ele vem falando dialógica, o tipo de verdade ao qual aspiro, ele acredita, Todorov acredita em verdade, não é um daqueles relativistas que dizem que é impossível chegar a qualquer verdade. O tipo de verdade ao qual aspiro não pode ser alcançado senão pelo diálogo. Recíprocamente, nós vimos com Bakhtin, para que haja diálogo é preciso que a verdade seja colocada como horizonte e como princípio regulador. Isso é bastante filosófico, pensar que o diálogo é um pressuposto para a busca da verdade. Platão está lá para falar sobre isso. Ele menciona mais imediatamente Bakhtin e o dialogismo. O dogmatismo, que é o contrário disso, leva ao monólogo do crítico. O imanentismo, está só na obra e, portanto, o relativismo, ao do autor estudado, leva ao monólogo do autor estudado. se é que só a obra fale, vai tentar ver só o que o autor falou e não o que o crítico coloca. O puro pluralismo, que não é senão a adição aritmética de várias análises imanentes, mostrar como vários críticos analisaram determinada obra, leva a uma copresença de vozes, que é também a ausência de escuta. cita a todos, mas não escuta nenhum. Vários sujeitos se expressam, mas nenhum leva em consideração suas divergências com os outros. Se aceitamos o princípio da busca comum da verdade, já praticamos a crítica dialógica. A proposta da crítica dialógica é evitar ao máximo esse monologismo, seja por querer respeitar demais a obra, seja por querer dar um panorama e não colocar os próprios pressupostos. Então, para mim, isso é muito perfeito em termos de como tentar ser, buscar a verdade de uma obra. Me agrada mais essa visão de Todorov do que um extremo relativismo que diga que cada um tem a sua verdade, que vamos admitir quem chegou agora. Luana. Ok? Está dando para acompanhar? E aí, pensar o Dalton Trevisan. Por um lado, nos textos, inclusive nas cartas, fica a dica para o material que vai ser analisado na próxima aula, que são as cartas de Desgracida. É bastante frequente nesses textos do Dalton, ele convidar seu interlocutor para dar a sua opinião. Então, ele se posiciona e pergunta lá, e você, cara, o que acha disso? De uma forma irreverente, engraçada, ele faz a pergunta, só que, ou seja, dá a chance do diálogo, dá a chance de a gente pensar diferente dele e tal, que sempre existe, ninguém trava o pensamento dialógico. Por outro lado, as posturas dele são taxativas, são tão impositivas, de certa maneira, que fazem a gente muitas vezes pensar que não dá para levar a sério mesmo, que é só provocação. Vamos pensar no exemplo que a gente leu com mais vagar que foi para as opiniões dele sobre a poesia do Emiliano Pernetta. Ele escolheu determinados traços que para ele são defeitos da obra do Emiliano Pernetta, poesia de dia da árvore, de imagens comportadinhas, que seguem uma certa cartilha da época, nem claro se é a cartilha do parnasianismo ou a do simbolismo, e ele reduz ao máximo, não mostra em nenhum poema em particular, não explica detalhadamente, ele faz uma visão meio chapadona de um autor incapaz de ser sutil, incapaz de aproveitar da melhor maneira a própria estética de gente na época, o que ele tivesse adotado. Emiliano Pernetta teria sido pobre, teria usado recursos de forma insatisfatória para criar uma grande poesia. E ele fala isso de várias maneiras, cita algumas imagens, mas sempre com aquele tom provocativo, polêmico e pouco explicativo. Nos textos que a gente trata hoje, também acaba sendo um pouco essa a pegada. Vou falar tudo que eu tenho para falar sobre o Dom Casmurro ou sobre o Isaú e Jacó, já do Isaú e Jacó é diferente porque ele faz crítica, será que a crítica em geral não percebe que Isaú e Jacó é um livro muito inferior aos outros, a trilogia que ele respeita do Casmurro, Memórias Óstumas de Brascubas e Quincas Borba, como a trilogia de que ele fala bem, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, embora sendo livros da segunda fase do Machado Maduro, ele criticando dizendo que ambos são chatos, ele usa a palavra chato e ser chato para Dalton Trevisan é um pecado mortal. Enfim, nenhum desses textos então ele é tão detalhista quanto em O Enigma de Capitú. Fica a pergunta pairando, é uma crítica próxima da dialógica que efetivamente quer colocar em discussão vários pontos de vista ou é uma crítica chapada e escolheu essa perspectiva de que Capitú traiu e tudo mais é bobagem, é besteira, né, e mete ficha em relação a essa perspectiva sem admitir outras possibilidades. Então, agora quero analisar um pouco como é que essa história aconteceu publicamente nas páginas da Folha de São Paulo nas crônicas do Atulara Rezende em 1992, mas a parte Dalton Trevisan a gente deduz em cartas, né, afinal lá no Desgracida tem uma grande quantidade das cartas foi dirigida a Otto, Otto com dois T's, é o Otto Lara Rezende, não é outro Otto. Então, começando pelos textos do Otto Lara Rezende e compartilhar apareceu? Sim. 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 Para mim, quero ver se hoje eu desfaço essa dúvida sobre como compartilhar a tela. Para mim não aparece o slide inteiro, porque eu vejo carinhas de vocês sobre o texto. Para vocês também acontece isso? Vocês enxergam o slide inteiro? Para mim está inteiro. Alguém que esteja vendo o slide inteiro, por favor, pode ler? Raquel, tem a opção de minimizar essa tela que você aparece, que aparece pessoal ali. E dá para mexer nela também, descer. Vai até a parte superior e tenta minimizar. Quero ver se depois eu consigo, porque outras tentativas de minimizar não tinham dado certo, mas nem quero. gravar essas minhas tentativas. Agora deu certo. Obrigado. Faço a leitura. Depois eu peço a leitura de alguma outra coisa, talvez. Vamos lá. Uma crônica de Otto Lara Resende, publicada na Folha de São Paulo, em 8 de janeiro de 1992. Tentem lembrar, é recente para vocês, a leitura do capítulo sem enigma. A crônica se chama Não Traiam o Machado. Mais uma vez, Machado de Assis no vestibular. Dois capítulos de Dom Casmurro na prova de português aí em São Paulo. Ao menos assim, Machado vai sendo conhecido, ou imposto entre a meninada. Se entendi bem as questões propostas e as resoluções que saíram no Foveste, SIC 92, a prova não apenas opta pela versão do ciúme, como nela insiste de maneira tão enfática, que nem admite sombra de controvérsia. A hipótese aí encampada de que Capitu não traiu Bentinho, um Bentinho paranoicamente ciumento com o Otelo, está fundamentada em O Enigma de Capitu. Apareceu, de fato, no ensaio de interpretação de Eugênio Gomes, publicado em 1967. Muitas vozes discordaram da hipótese gratuita e absurda que terá sido levantada como simples quebra-cabeça, com um joguinho enigmático para descansar o espírito numa hora de folga e tédio. O que fica tiririca e com toda razão com essa história mal contada e tão mal contada que desmente o próprio Machado é o Dalton Trevisan, machadiano de mão cheia e olho agudíssimo. Pois, nessa prova do vestibular, o drama do Bentinho se apresenta como centrado no ciúme doentio e na suposta traição de sua esposa. Suposta? De onde os senhores professores tiraram esse despropósito e o passam aos emberbes e indefesos vestibulandos? O casmúvo saiu em 1900. Machado morreu em 1908. Nenhum crítico nesses oito anos jamais ousou negar o adultério de Capitu. Tenham a carta do Graça Aranha, amigo pessoal do Machado. Casada, teve por amante o maior amigo do marido. Voltem ao artigo do Medeiros Elbuquerque. Dar o Bentinho como o nosso hotelo é pura fantasia, vestiológico mesmo. Os barate, indigno de pisar no vestíbulo da universidade. Refinadíssimo escritor, mestre do subentendido, virtuose da meia palavra, do understatement, Machado jamais desabaria numa grosseira cena de alcova como num flagrante policial de adultério. Mas se querem, o flagrante está no capítulo 113, Embargos de Terceiros. No anterior capítulo 106, Dez Libras Esterlinas, Capitu revela os escondidos encontros com Escobar. Não era estéreo? Precisa prova maior? De onde, então, essa ideia pateta de um Bentinho ingênuo e ciumento? Não é uma simples suspeita que está no capítulo 99, O Filho é a Cara do Pai. Na Glória, a avó amantíssima rejeita o neto putativo. Está na cara que nenhuma razão justifica virar o romance e o Machado pelo avesso. Ensinar errado é pecado capital. Ouça no Dalton. Quem insistir na tese do enigma não lhe dirija a palavra. E lambugem não me cumprimente. Machado merece respeito. Então... Mas eu tenho pedido para entrar. Agora não. Vejam esse tom aí, né, de provocação, de polêmica, compartilhado, né, no texto Capitão Sem Enigma e nessa crônica e, ao contrário do que o Dalton fez circular, né, essa crônica estava na página 2 da Folha de São Paulo em 1992. Era o jornal de mais prestígio, talvez o de mais circulação do Brasil inteiro. Então, isso teve uma repercussão muito grande. E se seguem, depois dessa, outras duas crônicas, na semana seguinte, do Otulara Rezende se defendendo de críticas e alguém apontou para ele que ele mencionava apenas o título, o enigma de Capitu, né, a expressão em si dialoga com o título do livro do Eugênio Gomes, O Enigma de Capitu. Porém, a hipótese de que o Tentinho é um motelo é do livro da Ellen Caldwell, né, que é bem anterior ao Enigma de Capitu, é um livro de 1960. Essa crítica norte-americana aponta características, ela é uma shakespeariana, né, a Ellen Caldwell, e aponta características que aproximam o Bentinho do Otelo Shakespeareano. Então, alguém fala isso para o Otulara Rezende, está atribuindo a questão, a virada crítica, né, que fez mais pessoas admitirem a possibilidade de que não houve adultério. Está sendo atribuída ao crítico brasileiro Eugênio Gomes, quando, na verdade, no plano internacional e tal, isso já tinha acontecido com o trabalho dessa crítica norte-americana, Ellen Caldwell. Então, tudo isso faz parte da história da recepção crítica do Casmurro. Algo que também é um pouco forçado tanto no texto do Otulara Rezende como no Dalton Trevisan é dizer que imediatamente após, ali no começo da recepção crítica, 1900, 1901, 234, não teria havido ninguém a afirmar que o adultério pode ser questionado, né, que talvez não tivesse traído. Isso esteve presente em alguns textos, né, talvez não os que circularam mais, mas, enfim, acho que se não todos nós, mas quase todos nós, lemos Dom Casmurro e efetivamente a questão não renderia tanto se as coisas estivessem lá de uma forma chapada. Mas tanto para o Otulara Rezende no texto dele, quanto para Dalton Trevisan, sobretudo em Enigma de Capitu, mais palavras do que aquelas não são necessárias, mais provas do que aquelas não são necessárias. Então, vejam o que está envolvido, seja nessa repercussão grande que tiveram, que teve a crônica questionando o teste da FUVEST, como o fato de que o Dalton Trevisan depois continuou voltando a esse assunto sempre que possível e se divertindo com essa hipótese, né? Um resultado mais sofisticado disso é a ficcionalização presente em Capitu Sou Eu, de que a gente vai falar na sequência, que aí incorpora também a intertextualidade com o Flaubert, do Madame Bovary Semois, Capitu Sou Eu, eu quem ali, né? A professora, o narrador, o autor, o autor que cria um narrador, mas acabei de fazer a leitura completa da crônica do Otto Lara Rezende, né? Vamos pensar, é impossível para nós, até conhecendo talvez pouco o Otto Lara Rezende, definir se efetivamente essa é uma verdade para ele ou se não é, tá? É um posicionamento, é uma forma de colocar o assunto publicamente e de incomodar, sim, os organizadores da FUVEST, da prova da FUVEST, no sentido de, talvez as coisas não sejam tão pom-pom, queijo-queijo, a ponto de que, numa prova importante como essa, se exija uma interpretação única, né? Como considerada correta. Entende-se, quem mexe com o vestibular sabe o quanto qualquer coisa que envolva o vestibular repercute, né? A coisa ganhou uma dimensão maior, porque era isso que estava em jogo. Aí vem mais uma crônica do Otto Lara Rezende chamado Inocente e o Culpada, logo em seguida, naquela, essa era do dia 8 de janeiro, depois ele continuou o assunto no dia 13 de janeiro, e depois ele foi, ele, o Otto Lara Rezende, foi acusado de olhar só para o próprio umbigo, né? Ele escreve essa outra, Capitui o meu umbigo, Capitui o meu onfalo. Já no dia 15 de janeiro de 1992. Do Dalton que a gente tem é no livro de Norá, 1994, o texto Capitui em Enigma. Nessas duas que aqui estão ilegíveis e não consegui ampliar, o que eu queria destacar da argumentação do Otto Lara Rezende por um lado por um lado é que falaram o C. Otto não considerou a crítica da Ellen Caldwell e aí ele diz que ele conhece essa crítica, mas não era o caso de falar dessa crítica. Vejam que o Dalton menciona, no Capitui em Enigma menciona salvo engano, são tantos a velha maçaroca, a boa e velha maçaroca que o Dalton o quão explícita é essa citação. Esse é um texto, como eu falei, mais extenso do que os outros. Acho que é o caso de a gente pegar o Capitui em Enigma então, né, e ler pulando aqueles trechos que vocês tiverem, seria interessante se vocês alcançarem para vocês o texto do Capitui em Enigma. Professor, eu acho que ele cita quando ele fala, ele tem uma hora que ele fala assim, Capitui inocente apenas delírio do cimento do ventinho, o nosso Otelo. É meio indireto, né, mas daí quando ele faz associação com o Otelo, acho que pode ser, né? É, em algum momento ele é um pouco mais explícito, talvez não mencionando o nome dela, mas fica claro que ele conhece, assim como o Atulara Rezende disse que conhecia, mas não citou, ele conhecia. E é isso mesmo. Então, em relação a esse texto que eu vou ler pulando algumas partes, vamos olhar para esse aspecto, né, mas mesmo se a gente não estivesse preocupado com o fato de a interpretação de Dom Casmurro, né, que outras coisas a gente pode observar aí. O Dalton agenciou, né, para esse texto ao mesmo tempo, a gente só vai dizer que é extenso porque a gente conhece os outros textos dele, né, não é tão extenso assim, mas vamos lá. Então, o Sem Enigma já ficou explicado, vejam o quanto é frequente essa forma do diálogo, né, do Dalton, de trazer para os textos, e isso vale para as ficções, nada tem de mais explicitamente críticas, enfim, a grande maioria da ficção do Dalton, como sabemos, não é desse feitio, né, trata lá dos dramas de outra espécie de traições conjugais ou de crimes e tal, e mesmo nesses outros é muito frequente essa citação, essa presença de intertextualidades diversas, né, então isso mostra, por um lado, a erudição do Dalton e essa incorporação, né, que dá ao texto uma característica mais de plurilinguismo em algum sentido, né, que mais de um crítico afirmou isso, tem muita gente falando no texto do Dalton Trevisan, tem muitos escritores, tem alguns que são figurinha carimbada, né, alguns versos do Castro Alves, alguns versos dos hinos, que sempre causam, assim, uma sensação de humor, o fato que ele parodia, né, verso do brasileiro, do hino de Curitiba, do hino da bandeira, então, alguns textos alheios fazem parte aí desse caldeirão, vão entrando outras vozes, né, mas até que ponto o fato de que o Dalton cita muita gente, né, em geral, textos a cultura erudita, digamos assim, né, mais do que da cultura popular, até que ponto isso é uma expressão da crítica dialógica, né, da, um olhar que contempla a possibilidade de que outros também estejam certos, né, então, tem quem diga, o Dalton é plurilingue nisso, né, na incorporação de discursos alheios, isso não tem como negar, por outro lado, a visão dele é sempre muito monológica, muito fechada, né, não há salvação, não há nenhuma personagem que seja boa, até há, as crianças em muitos dos minicontos são seres venos e que o leitor terá empatia, né, e sentirá paixão por essas crianças de Dalton, mas as personagens em ação, praticando as ações do enredo, dá pra generalizar, ninguém tem salvação, são todos pérfidos, são todos perdidos em seus próprios desejos, são todos pessoas sem salvação, então, nesse sentido, a visão de mundo de Dalton é monológica, seria monológica, vamos pro Capitu sem enigma, até você, cara, o enigma de Capitu, e esse cara, com quem que ele começa o diálogo? comigo, com você, talvez com algum desses interlocutores, em algum texto aparece que dessa interlocução em 1992, né, faria parte do Fernando Sabino também, depois o Fernando Sabino até escreveu um texto, um livro inteiro, em primeira pessoa, o Dom Casmurro em primeira pessoa, pra jogar com as hipóteses de leitura dele, e parece que pra ele também não haveria dúvida, Capitu traiu, né, então seriam três sujeitos mais ou menos da mesma idade, Altulara Rezende, três grandes escritores, não são três sujeitos, três grandes escritores brasileiros da segunda metade do século XX, Altulara Rezende e Fernando Sabino, num diálogo ali, num triálogo em torno desse assunto, mas claro que aqui no livro, tal como a gente o lê hoje, até você cara, o enigma de Capitu, esse cara pode ser qualquer cara, qualquer cara moça, essa não, Capitu Inocente, começa que enigma não há, o livro de 1900 foi publicado em vida do autor e até a sua morte, oito anos depois, um único leitor ou crítico negou o adultério, exatamente a mesma linha de raciocínio do Otto Altulara Rezende, vem o resumo do romance por Graça Aranha e parece que a gente está lendo novamente a crônica do Otto Altulara Rezende, na famosa carta ao mesmo machado, então assim, o Dalton roubou a ideia do Otto Altulara Rezende, pouco apropriado dizer em roubo, em furto, o Dalton incorporou no texto dele aquilo que quem primeiro escreveu aí foi o Otto, provavelmente, porque o Otto publicou no calor da hora no jornal em 1992, para o diálogo dele sobre esse livro, é anterior ou posterior, não sei, não interessa. Leia o resumo do romance por Graça Aranha, tem várias passagens aqui, são muito coladas na crônica que a gente acaba de ler, no entanto, a linguagem de Dalton se faz notar, por exemplo, veja o artigo no mesmo parágrafo, veja o artigo de Medeiros e Albuquerque e toda a crítica por 60 anos, pode agora uma frívola teoria valer contra tantos escritores e o próprio autor que os abonou, o Velho Machado e a Nova Crítica, com ele eu fico. Eles têm a mesma pegada, mas a gente identifica alguns traços aí do estilo do Dalton contaminando essa posição do adjetivo em relação ao substantivo, essa frívola teoria aí tem muito pegada do texto do Dalton. Só uma Peralta ignara, isso é muito Dalton, só uma Peralta ignara da biografia, Carolina e seu passado amoroso no porto e temática do autor, ai Virgília, ai Capitolina, ai Sofia, para sugerir tal barbaridade. Então, essa Peralta a gente sabe que é a Ellen Caldwell, porém, quando a gente passa para o capítulo Capítulo Sou Eu, também com informações biográficas e vejam que é complicado, mas a gente não tem como descontar. Sabemos, ou eu sei, os blogs dizem que o Dalton também teria tido essa conversa com uma professora de letras da Federal do Paraná, não sou eu, mas tem nome e nos blogs aparece o nome que é justamente Cassiana Lacerda Carolo de quem talvez vocês tenham lido dos textos que escreveu sobre o jovem Dalton, sobre o Dalton de Joaquim, sobre o Dalton da Tingui, uma pesquisadora que foi minha colega de departamento e de área, a professora Cassiana conheceu o Dalton lá nos idos de 1950, as famílias eram amigas e tal. Então, faz parte de uma certa fofoca que tem muita chance de ser verdadeira, parte é verdadeira, enfim, está nas entrevistas da professora Cassiana Lacerda Carolo, algumas disponíveis online, que ela, por exemplo, tentou publicar o Joaquim, diz ela, foi acusada de necrófila pelo Dalton por estar tentando ressuscitar os mortos, os textos que deveriam ser esquecidos. Houve várias tentativas de negociação com o Dalton para que o Joaquim fosse republicado. O Miguel Sanchez Neto conseguiu isso na virada para os anos 2000, mas na entrevista e em algum blog tem essa informação de que a professora Cassiana também, enquanto foi amiga dele, assim como o Miguel Sanchez Neto, enquanto foi amigo do Dalton, antes de o Dalton romper com ele, conseguiu a republicação do Joaquim. Cassiana, Lacerda Carolo, não conseguiu a republicação do Joaquim, mas foram amigos e divergiram, dentre outras coisas, em torno desse assunto, Capitu traiu ou não traiu. Então, quando eu, Raquel, leio só uma Peralta ignora da biografia, eu sei que ele está falando, por outras pistas, ele está falando da crítica da Ellen Caldwell, mas aí já se mistura de alguma maneira essa figura da professora de literatura e erraria em relação à avaliação, erraria do ponto de vista de Dalton, dessa persona crítica do Dalton, que acredita que é óbvio que o Capitu traiu, essa Peralta já se mistura com alguma outra figura de professora de literatura. Então, é impossível não entrar nesse jogo em que as coisas ficam um tanto quanto embaralhadas. Então, vamos tentar voltar aos argumentos. E vejam que numa linguagem bastante econômica, que é a característica principal da linguagem do Dalton, tem muita informação aqui. Então, qual o traço da biografia é que encaminharia para essa proposta, certeza de que Capitu traiu? o fato de que na biografia da Carolina, mulher do Machado de Assis, teria havido outro homem. Sabe-se dados históricos que Carolina era mais velha que Machado de Assis. É fofoca, é biografia, que tem uma coisa a ver com a outra. O fato de que Carolina em algum momento traiu, teve outros homens antes do Machado, que tem isso a ver com a criação de Capitu, está tudo ali em uma cápsula dentro de um parênteses. Carolina e seu passado amoroso no povo. Ellen Caldwell não sabe dessa biografia da Carolina. Ignara disso e também da temática do autor. Ai, Virgília, Ai, Capitolina, Ai, Sofia, outras protagonistas de outras obras que também caíram seus maridos ficcionais. Certo uma tese queira ser original e inverter o lido e sabido. Capitulo inocente, apenas delírio do ciumento Bentinho, nosso hotelo. E ela defenda a opinião absurda, entende-se. Levá-la, porém, a sério e gente ilustre, nossos machadistas. Então, a gente pode inverter a seta, né? Então, talvez seja absurdo o contrário do que o Otto e o Machado fazem. Quer dizer, é óbvio que Capitulo não traiu. É uma opinião absurda, mas dá pra entender e dá pra defender, dá pra brincar disso, dá pra brincar de julgamento de Capitulo, como tantas escolas promovem, né? Uma Folha de São Paulo promoveu no centenário do Dom Casmurro um julgamento também famoso, né? Porque o Carlos Heitor Coni foi testemunha de acusação, Temprou todos os argumentos do Dalton e do Machado pra defender que Capitulo traiu e outros ministros do Supremo, na época os ministros do Supremo também já eram de alguma forma presentes na mídia, né? Faz 20 anos e lembro que foi de novo assunto comentado, pelo menos nos círculos, na nossa bolha, né? Fez bastante sucesso essa ideia da bobagem que é julgar Capitulo e, no entanto, mesmo sendo bobagem, tanta gente séria leva isso a sério até certo ponto, né? Grandes escritores, ministros do Supremo brincando de júri simulado de Capitulo. Então, aqui eu tava tentando inverter essa setinha Dalton, quem fala nesse texto Capitulo sem Enigma dizendo que a Ellen Caldo eu defendo uma opinião absurda, entende-se, mas que a levem a sério os nossos machadistas, isso aí é altamente questionável, né? E nós? Queremos ser sérios nas nossas pesquisas de pós-graduação, vamos levar a sério uma hipótese bobinha do Dalton Trevisan e tal, por quê? Em nome de quê, né? Tão graciosa como dizer que Bentinho não amava Capitulo e sim Escobar. Eu não sei se nesse momento o Milo Fernandes já tinha escrito o texto dele em que ele defendia que havia uma queda de fundo homossexual entre o Escobar e o Bentinho. Sei que hoje em dia existem artigos científicos, ou existe um, não vou lembrar o nome do autor, mas já li artigo científico sério e tal, trabalhando no quanto há de homossexualismo na amizade entre Bentinho e Escobar, né? E centralizando a vida amorosa do Bentinho em Escobar mais do que em Capitulo. Então, muitos caminhos de leitura são possíveis. Lembro que quando encontrei o texto do Milor Fernandes bem anterior a isso, né? Esses artigos são dos últimos dez anos. Milor, acho que, sei lá, lá nos anos, aí que digo, não sei se antes ou depois disso, né? E Milor Fernandes tinha também essa coisa do polemista, do satírico, do crítico satírico. Muito inteligente, leitor de tudo, não é besteirol, não era besteirol que Milor Fernandes fazia na sua coluna de humor e combina com essa pegada vamos brincar com esse assunto, brincar de uma forma muito inteligente, muito informada e foi nesse tom, nessa toada que ele lançou a hipótese de que o grande amor da vida de Bentinho iria o escobar. Do nosso bruxo, voltando aqui ao texto, muito ela subestima o engenho e arte. Basta ler o artigo em que Machado expõe as falhas de composição e o artifício dos personagens do Primo Basílio. Então, Dalton, leitor da crítica machadiana ao Eça de Queiroz. O abre essa, bem aceitou e calou. Foram contemporâneos e Portugal e Brasil estavam em diálogo a acreditar em Dalton. Enfim, quem conhece mais a fortuna crítica do Eça de Queiroz, conhece aí esse debate em torno do Primo Basílio. Ora, Primo Basílio, uma outra história, assim como as posteriormente citadas neste texto, Adam Bovary e Ana Karenina, as grandes grandes enredos com mulheres fortes e que traem a Ana Bovary, seja a Ana Karenina, seja a Luísa do Primo Basílio. Então, como é que Capitu seria a única das quatro aí a não trair? Como é que um espírito tão esclarecido como o do autor não viu que semelhante concepção era? E é uma citação, não é? Para o bom escritor, um personagem não espirra em vão. Na página, na seguinte página, tosse com pneumonia. Se pendura na parede uma espingarda, por força há que disparar. Nosso machadinho ocuparia mais da metade do livro com as manhas e artes de dois sublimes fingidores sem que haja traição, como é que um espírito tão esclarecido não veria? Então, são argumentos, não é? e são argumentos também com alguma ou bastante autoridade. Por outro lado, Dalton Trevisan aqui parece que está sendo convencional em alguma medida, se apoiando e, por exemplo, nesse diálogo com Chekhov, a teoria da arma, quem escreveu isso que foi divulgado, foi o Chekhov, que é o grande autor, o maior autor para Dalton Trevisan, se um contista, se referia a contista, enfim, escreve uma narrativa, pendura uma arma na parede e não está lá de graça, ele será um mau escritor se essa presença ou ausência da arma não repercutir de alguma forma na sequência da narrativa. É um exagero, crítico, toda arma tem que ter uma função. Vocês conhecem essa historinha do Chekhov? Essa hipótese? Se procurarem, ontem eu fui procurar para ver o texto literal do Chekhov, acabei não encontrando, mas tem um verbete da Wikipédia sobre isso, a arma de Chekhov, em qual das narrativas, o texto crítico, já não baralhei as coisas, mas enfim, onde Chekhov disse isso, que um bom escritor, se colocar uma arma pendurada em algum lugar, essa arma terá alguma função na narrativa. Eu fiquei pensando que de repente essa arma ela pode estar ali para distrair o leitor, para achar que ele, o personagem vai usar e não vai. Eu não sei. A tal da pista falsa que pode existir. Então, também, vamos pensar, será que o Chekhov efetivamente acreditava que seria um mau escritor alguém que decorasse a sala de uma personagem com uma arma? Não é bem essa a questão, mas se entende o que está envolvido. É bom caprichar, é bom ser econômico, Chekhov é um autor dos contos curtos também, assim como Dalton Trevisan, tem toda uma implicância com aquela proliferação de cenário que não serve para nada, enfeite, se for enfeite em literatura é desprezível, interessa ir para os fatos, não precisa ficar caracterizando psicologicamente personagens, interessa o que elas fazem. Vamos pegar um exemplo do Dalton, mestre nessas coisas, de que forma Capitú sou eu um dos contos longos dele, não longos não, médio longos dele. Vejam a agilidade do diálogo, o quanto tem de coisa subentendida, até tem uma quantidade significativa de páginas, mas muita coisa ali é elíptica, a narrativa é super ágil, não teve momentos ao ler Capitú sou eu que vocês tiveram que voltar para dizer, mas quem pensa isso, esse narrador está captando o fluxo da consciência da professora, ou é do selvagem da motocicleta, toda a narrativa de Dalton é assim, sobretudo do Dalton, lá do Joaquim não era tanto, pontos que ele publicou nos anos 40, mas de bastante tempo para cá, tudo conduz para essa linguagem muito eficiente, eficiente e não eficiente, às vezes as coisas não ficam claras, a gente tem que voltar e reler, porque tem muita informação por metro quadrado, é elíptico e contém informação que o leitor precisa preencher, o leitor precisa trabalhar bastante para achar a verdade da obra, não, para compreender o que está sendo narrado. Seria legal conversar especificamente sobre a leitura que cada um de vocês fez do Capitú Sou Eu, mas fiquemos com essa ideia que é uma narrativa que tem um diálogo rápido e a caracterização tanto da personagem feminina como do rapaz feita de uma forma assim ágil e sem muitas delongas, né? Então, vem um pouco nesse sentido a ideia de leitores bons são aqueles que não desperdiçam o material, que vão direto ao ponto, que aproveitam tudo aquilo, seja para a arma, seja para matar ou para despistar, mas enfim, tem um aproveitamento que faz algum sentido, né? Se não faz sentido deve ser cortado do texto. Então, ainda falando dessa coisa da arma de Chekhov, se pendura na parede uma espingarda por força há que disparar, é quase literalmente o que o Chekhov colocou, só que o Dalton antes tinha escrito o personagem não espirra em vão, na seguinte página tosse com pneumonia. Eu acho divertida essa paráfrase aí da hipótese crítica. parágrafo seguinte, só três lendo para sustentar tão pomposo o erro. Os adjetivos são bem pouco recomendados para um crítico, pouco recomendados para alguém que está fazendo uma dissertação de mestrado ou uma tese científica, usar adjetivos como esse, ignó, pomposo, ignara, tantos outros que ele coloca. Tão subjetivos, impressionistas em princípio. Capitu, longo inventário, aí não vou ler os fragmentos, mas ele cita uma porção deles de Capitu. No parágrafo seguinte, também várias citações em sequência para mostrar como era o Escobar. o que ele faz depois em outra ficcionalização chamada Capitu em relação ao Escobar. Vai chegar lá no texto do Arara Bêbada, em que exilados, Capitu e seu filho dialogam sobre quem seria o pai do rapaz. e esse sim é um trecho de meia página que também rende bastante nessa brincadeira com quem seria o pai do filho de Capitu. O caso não é exatamente este Escobar aqui. Aqui tem algumas características e o começo eu acho bastante divertido. Escobar, esse filho de um advogado de Curitiba, Ai de Ti, Curitiba, não ia perder a oportunidade de atribuir alguma coisa ruim um pouco bem realizada ao fato de ser de Curitiba. Tem lá os fragmentos todos que a seu ver são citações de Dom Casmurro que colaboram para confirmar que havia ali a hipótese de serem amantes. agora o parágrafo seguinte quer o flagrante dos Amásios lá está no capítulo Embargos de Terceiro e a mesma sequência do Otto Lara Rezende primeiro menciona o capítulo Embargos de Terceiro e depois o capítulo Dez Libras Esterlinas O primeiro deles o que que acontece a esposa alega indisposição o marido vai ao teatro volta de repente surpreende o amigo que inventa falso pretexto teria passado na casa de Bento e Capitu para alguma questão soa como desculpa para o Bentinho Raquel eu entendi eu não sei né fiz uma associação dessa quando ele usa esse argumento da arma de Chekhov vai depois sustentando isso que ele na verdade quer dizer que para que ele vai colocar uma dúvida se ele não vai usar isso como como na verdade uma ilustração de que isso de fato aconteceu uma ilustração eu queria pegar uma palavra melhor mas eu associei essa imagem esse argumento da arma de Chekhov como para dizer assim para que ele ia colocar tudo isso para daí dizer que é uma dúvida porque que ele ia colocar toda a arma entendeu toda a arma da traição a suspeita para daí dizer que é uma dúvida né porque que ele ia ele ia descrever tudo isso para depois né se abrir essa questão será que traiu porque que ele ia insinuar ele ia descrever tantas passagens em que isso fica levantado se não vai disparar essa arma né ou se não vai assumir essa traição no sentido de não estou tomando uma posição se é ou não né mas como ele constrói o texto o Dalton entendeu é uma argumentação que vai sendo somada o que onde se chega logo a gente chega nisso né onde ele chega na reflexão de que Capitu perderia muito se a gente considerasse que ela não é capaz de trair né a força da personagem vem justamente dessa independência dessas posições dela que são impetuosas essa é a Capitu que é uma grande criação uma Capitu que fosse quase como se a Capitu fosse essa arma colocada na sala entendeu porque que ele colocou essa arma né essa potência de traição nesse personagem se esse personagem não vai trair mais ou menos isso entendeu se não vai disparar essa traição quem iria com isso né olhar pra Capitu como uma vítima de uma de uma desvios aí do do Bentinho reduz muito Capitu perante os leitores né e pra Dalton pra Otto Lara Resende Capitu é um personagem muito forte pra ela ser forte faz parte essa esse comportamento da mulher que tem um filho com o melhor amigo do marido e sustenta o casamento claro pelas circunstâncias e depois vai pro exílio e tal e morre lá dessa maneira faz muito mais sentido pra eles essa potente Capitu ter traído do que não ter traído e ter sido vitimada pela filmeira do marido bobo ou do marido exagerado enfim nem fosse seja necessário dizer isso né mas não custa também explícita é óbvio que nenhum deles tá achando bom ou ruim ou adultério estamos falando sim de questões morais e de verdades por trás dos comportamentos e da forma como os autores constituem suas personagens e a forma como a crítica lê essas opções dos escritores mas nada que é moralista devia ter traído não devia ter traído é melhor ou pior por isso né repetindo pro Dalton importa muito que ela seja capaz de trair isso força a força dessa personagem estava então tem ali as cenas que estariam endosando endosando essa hipótese e assim como o Otto no finalzinho desta página 31 o narrador o autor aqui se pergunta que pretende ainda a crítica alienada ele usa esse adjetivo a chocante cena de Alcova teve o autor ao extremo no mesmo artigo sobre essa de correr o reposteiro conjugal ele tem essa capacidade de citar fazer intertextualidade com outro texto crítico aquele em que essa discutia em que Machado discutia a criação do essa de Queiroz o Machadinho não tudo fantasia de um ingênuo e ciumento era mais a prova carnal do crime a Bentinho que era estéreo enfim aí soa a primeira leitura meio bobagem mas quem diz que ele é estéreo se é ele que diz que ele é estéreo por que eu vou acreditar nele mas na hora da retórica faça sentido já que sabemos que ele depois teve muitas namoradas e nunca teve mais nenhum filho então a questão é que não teve filho algum desse ponto de vista nem o Ezequiel não teria como ser filho de Beto aí vem os fragmentos sobre Ezequiel e são dois parágrafos falando sobre essa questão da paternidade com outras intertextualidades com discurso bíblico não queira separar o que o autor uniu o homem não separa e tal várias intertextualidades no caso de Ezequiel nem se trata de suspeita também vou parar pular essa parte são vários parágrafos sobre a paternidade sobre a hipótese da paternidade do idoso digamos assim a certa altura outro desses adjetivos a modernosa crítica então um adjetivo pejorativo e a gente olha para isso e vai dizer então é o Dalton que é preconceituoso em relação à crítica feminista chamando a crítica feminista de modernosa pode ser isso pode ser outra coisa ou é a cópia fiel a réplica perfeita no filho a figura mesma do amigo dúvida uma gota de sangue ambiguidade na gema do ovo dá uma misturadinha mas essa hipótese de que as gemas com traços de sangue seriam ovos galados fecundados nem é verdadeiro pois longe de capitul solitário não ficou o nosso bentinho aí fala que teve outras namoradas e não teria tido isso se o autor não merece fé confusão é geral o libelo de uma chicanista fazendo às vezes de falsa testemunha promotor e juiz uma chicanista uma advogada fajuta ao mesmo tempo seria falsa testemunha tudo isso promotor e juiz ao mesmo tempo reunido numa única voz crítica um corpo machista da classe dominante condena a bem querida não por traí-lo só por ser mulher e ser pobre ele não está dialogando só é claro com a crítica da Ellen Caldo ou do Eugênio Gomes mas com outros críticos também num dos artigos que eu li agora a pesquisadora diz que ele está dialogando com o Roberto Schwarz e com o Silviano Santiago aí não sei eu não afirmaria isso não quais foram os leitores de Machado que o Dalton leu nesse período Schwarz imagino que ele leu sim mas eu não afirmaria que essa espécie de implicância com certa crítica ou feminista ou sociológica é direcionada a algum desses nossos críticos direcionada a todos de uma forma genérica todos que defenderem a hipótese de que talvez Capitu não tenha traído e mais Bentinho casa com Capitu a fim de esconder a fixação na Santa Mãezinha também brincando um pouco com a crítica psicanalítica todas são hipóteses que são válidas enquanto hipóteses movimentam no discurso crítico mas para essa voz aqui erram se o diagnóstico da crítica psicanalítica da crítica feminista da crítica marxista for que Capitu não traiu estarão errados seja qual for o arsenal empregado para se chegar a essa conclusão nos lábios de Escobar nossa heroína colhe o beijo da esposa dona Sasha Escobar esse transfere a Capitu o amor secreto pelo Bentinho o filho Ezequiel delira de febre por dois arqueólogos ao mesmo tempo aqui que eu saiba crítico nenhum afirmou isso e não sei se naquela altura ele já tinha lido essas hipóteses de relações homossexuais e tal mas enfim dá tratos a bola e vai ampliando as hipóteses que explicariam que está por trás do comportamento de Bentinho e essa é bastante exagerada como existe a menção ao Ezequiel fazendo trabalhos de arqueologia que morreu por isso morreu com febre de foide enquanto fazia exploração arqueológica em algum lugar da Europa deve ser arqueologia deve ser no Egito alguém lembra desse detalhe do Dom Casmurro um detalhe lá no final quando é explicada a morte de Ezequiel por febre de foide agora que ele delirava de febre pelos arqueólogos que faziam pesquisa com ele enfim de uma meia frase de Machado o Dalton fazendo hipóteses mais absurdas do que aquelas que ele já considera suficientemente absurdas vindas de outros textos críticos e Dona Sanchinha feliz com o seu advogado em Curitiba que lhe vem a ser o sogro brinca com o enredo e ridiculariza qualquer crítica que tente atribuir enfim que mescle esses elementos de uma forma que não chegue à mesma conclusão a qual ele quer chegar a de que Caputu seria uma personagem com potencial de traição potencial e que efetivamente traiu certo a voz de Bentinho só conhecemos a sua versão e como podia ser diferente uma história contada na primeira pessoa e que pessoa é esta um Orlando Furioso em cada árvore as iniciais da infidelidade então já que consideremos tecnicamente é um romance em primeira pessoa não tem como a gente saber coisas que não sejam narradas naquela voz mas quem é Bentinho afinal é um louco como o Orlando Furioso da narrativa medieval que já parte em Ariosto o Orlando enlouqueceu por amor é um dado desse texto da Idade Média já Bentinho não é um Orlando Furioso é um louco é dado como louco pela própria narrativa motelo possesso na cólera que espuma ver o lenço e afogar desdêmona obra de um instante não ele tenta caracterizar Machado caracterizou Bentinho como outra coisa muito diferente da fúria de Orlando Furioso ou do ciúme doentio de Otelo nem parágrafo seguinte nem Otelo nem Orlando eis o nosso herói uma doce pessoinha esse manso viúvo Dom Casmurro quatro decênios idos e vividos a evocar piedoso confiável sereníssimo a minha primeira amiga e o meu maior amigo que acabassem juntando se enganando como se ele descesse o tom esses personagens furiosos do Shakespeare e do Ariosto nada tem a ver com a criação de uma personagem masculina serena e um manso viúvo que é o Bentinho continua enfim que tanto importa se Capitu não traiu a mesma consequência na separação do casal epa mais respeito com a própria exata verdadeira intenção do autor esteja dizendo o contrário do que escreve o discurso machadiano entendido ao avesso é o lulante anacronismo crítico na tua segunda leitura Borges a terceira volta do parafuso James estou num ponto aqui da tentativa descrita do meu artigo de tentar se alguém puder me ajudar tentar descobrir exatamente a qual texto ou a qual leitura do Jorge Luiz Borges ele se refere ao mencionar que Borges fala de uma segunda leitura além da primeira leitura textos críticos do Borges interessam para mim porque alguns o mais famoso é o Pierre Menard autor do Quixote algumas das intervenções críticas do Borges primeiro ele cria o autor que ele vai analisar e aí ele apresenta uma crítica como se tal obra existisse mas é tudo invenção então esse traço de uma ficcionalização da crítica sendo que a obra a ser criticada é uma invenção do próprio crítico escritor é algo é uma das coisas que caracteriza o pós-modernismo do Borges o vanguardismo do Borges crítico de literatura professora eu entendi aí que seria uma coisa meio que eles estão a crítica que faz isso como o Borges ela cria um autor que não existe entendeu e cria uma obra de um autor que não existe entendeu mas a expressão segunda leitura porque quando ele fala em terceira volta do parafuso para falar do Henry James a gente sabe que Henry James escreveu The Turn Off The Screen que é traduzido em português às vezes como a volta do parafuso às vezes como a outra volta do parafuso então Henry James foi até a outra volta a terceira é por conta do Dalton mas o que que são esses Turn Off The Screen é uma narrativa de mistério de suspense agora o Henry James que interessa para o Dalton aqui é o crítico é aquele que escreveu os prefácios hoje reunidos num livro em português chamado A Arte do Romance vários prefácios críticos do Henry James que Dalton leu está provando aqui que leu também esse outro crítico chamado Henry James que é importante para essa ficção da primeira metade do século XX como é importante a obra crítica do Jorge Luiz Borges agora a tal história Luciana eu já pensei nessa hipótese mas eu tenho outras que talvez se assemelhem a essa e fiquei em busca de confirmar pensando se não tem algum algum outro texto do Borges crítico que eu não conheço em que se fale de segunda leitura ou não porque afinal também não existe a terceira volta do parafuso e isso é algo do alto temos que fazer um zoom maior mas eu não sei entender essa terceira volta do parafuso como exatamente isso eles estão fazendo uma coisa que não existe eles estão querendo inventar uma coisa que não está em lugar nenhum essa segunda leitura como se fosse um jogo de espelhos apontando para uma coisa ficcional que na verdade está sendo declarada como real como uma crítica real e na verdade é uma crítica ficcional de uma esfera que eles criaram ali numa terceira volta do parafuso que não existia entendeu mais ou menos nesse sentido não sei se entendo entendo é por aí os desvios em relação àquilo que seria a tal intenção do autor se intenção se é válido procurar a intenção todas essas formas de crítica iriam se afastariam disso né é acho que agora entendi melhor o que você quis dizer não ele criticando ou Borges ou Harry James mas dizendo que sempre esses que não são Borges que não são Harry James acabam fazendo cacaca a partir de elementos que poderiam ser úteis para a compreensão caso eles fossem espertos lembrem que do Dalton o Otto Lara Rezende como é que ele se referiu agora não está aqui na minha frente mas o Dalton sim é o leitor de Machado ele é uma expressão interessante para dizer isso de Arguto primeiro também vocês acreditam nisso os orientadores de vocês acreditam nisso aquela que é a leitura que abre a compreensão de um determinado autor aquela que é a leitura ser buscada não para para que o aluno não reprove na hora da banca de defesa da dissertação mas para ir além disso para ser aquele que entendeu de verdade o busilis de determinado escritor em torno disso que eles estão se batendo aquele que é o leitor por excelência que não vai errar na percepção das minúcias das sutilezas dos textos e aí continua vamos lá acha pouco bicho que tal a admissão da nossa pecadora capitu rebelde obstinada desafiante beata carola papamissas essa citação capitu xingando a sogra a mãe de bentinho no momento em que bentinho vem a decisão de que ele vai para o seminário os adolescentes os dois vai ser interrompido o namoro e ela lança essas palavras acho que não na presença da futura sogra mas enfim são as palavras de capitu em relação a mãe de bentinho então alguém tão colérico alguém tão obstinado tão orgulhoso teria mudado tanto assim depois do casamento para aceitar passivamente o exílio o castigo a culpa quieta e calada na suíça escreve ao marido citação de Dom Casmurro cartas submissas sem ódio acaso afetuosas e saudosas mudou o capitu quem é essa capitu está com Ezequiel lá na Europa sem gesto o grito de revolta a feroz contestadora e não bastasse louvando ainda o seu carrasco o homem mais puro do mundo mais digno de ser querido e cara é o estilo da vítima de uma acusação infame se a filha do Pádua não traiu Machadinho se chamou José de Alencar essa é uma das das versões disso que desse Aicai que aparece em outras em outros livros do Dalton Trevisan às vezes ele substitui capitu por filha do Pádua Machado por Machadinho às vezes acho que menciona também personagem do José de Alencar tem diversas divertidas versões dessa dessa hipótese crítica que só um autor ou romântico ou menos bom não explica muito bem porque que José de Alencar seria capaz disso se é pela pela escola literária seguida por José de Alencar na romantismo que admitiria uma mulher mais ingênua incapaz de trair ou se seria por questão de qualidade Machado um grande escritor José de Alencar alguém enfim tem aí uma posição que só eu fico pensando como é que ao ser traduzido um leitor lá da Escandinávia lê fragmentos como esse se é filha do Pádua não traiu sem conhecer José de Alencar sem conhecer pode ser um escandinavo que conhece tudo isso melhor do que eu que é especialista em século XIX literatura brasileira do século XIX enfim tem se se depararem com alguma outra paródia dele mesmo Dalton reescrevendo isso de outra maneira ele se diverte brincando com essas variadas formas de dizer que é certo que na obra de Machado só cabe alguém que trai você pode julgar uma pessoa pela opinião sobre Capitu acha que sempre fiel desista o patusco sem intuição literária se você acredita nisso você é um sujeito sem intuição literária entre o ciúme e a traição da infância da inocência do puro amor ainda se fia que o bruxo do Cosme Velho escolhesse o efeito menor qual o grandíssimo tema romanesco de então as famulosas Emma Bovary e Ana Karenina a um pessimista viciado no Eclesiastes toda mulher mais amarga do que a morte não é coração enganoso e perverso nós cego de redes e laços haveria um possível distanciamento tanto quanto ele Dalton Machado também era leitor assíduo da Bíblia também pessimista então tem aí todo esse investimento se uma pessoa no caso como Machado de Assis tem essa trajetória de leitura tem essa visão de mundo não combina com isso que Capitu não traiu e não por acaso essa é a visão mais ou menos a mesma que o próprio Dalton tem pessimista que leu muito a Bíblia e cita de alguma forma os mesmos livros da Bíblia cita desconstruindo cita fazendo leituras diversas disso e no sentar Capitu é fazê-la uma pobre criatura privá-la do seu crime assim a perfígia não fosse própria das culpadas já sem mistério sem fascínio sem grandeza morreu Escobar não das ondas do Flamengo e sim dos olhos de cigana oblíquos e dissimulados porque os olhos de ressaca me diga se não para você nele se afogar e ele termina assim de uma forma que também é hábil ao aproveitar elementos da ficção de Machado para encerrar o argumento falando do poder sedutor do poder desses olhos tão distintos que são os olhos de Capitu e reforçando novamente porque tanto investimento em algo que é do campo do poder de sedução e tal se ela não tivesse empregado isso enfim já entenderam né termina dessa maneira com mais uma pergunta exercitando ainda em parte aquilo que seria próprio de uma crítica dialógica de falar com o outro porém sendo o tempo todo é uma retórica né e o argumento dele todo é para provar enfim que Capitu traiu vou perguntar se vocês se convenceram ou não queria e agora para aquela outra questão que apareceu para vocês como o FPR 2020 para fazer a transição que a gente já vai falar dos outros dois textos do Capitu e do Capitu sou eu então joguei lá para vocês no Edmodo esta outra questão assinala a alternativa correta A Capitu traiu o Bentinho isso mostra que as mulheres tendem a trair seus companheiros verdadeira estou fazendo verdadeiro ou falso falsa mesmo depois de todos esses argumentos de Dauta é falso dizer que Capitu traiu o Bentinho isso mostra que as mulheres tendem a trair seus companheiros para mim não é tão falso assim quanto para vocês outra hipótese B Capitu traiu o Bentinho isso mostra que Capitu é uma personagem literária de grande força digna da maestria de seu criador Machado de Assis que o Dalton tem algum furo tem algum furo mas qual é ou enfim vocês estão com cara de que estão identificando isso como grande bobagem mas quem vê o porquê se é que é tão bobagem assim talvez para muitos Capitu não traiu o Bentinho assinalar uma alternativa que diz ou A ou B esse me parece que é o argumento justo da crítica feminista assim né que assumir a traição seria de alguma maneira dizer não sei mas não acho que essa é a resposta que se teria que marcar não é do Dalton ou é poderosa porque trai e o outro é não é poderosa porque não trai é poderosa porque não trai é entendeu que na verdade é um pouco a inversão que o Dalton faz dessa crítica feminista né para poder sustentar a ideia dele certa crítica feminista que também não dá para dizer que é unânime né em relação aos argumentos Capitu não traiu o Bentinho ao insinuar que foi traído o Bentinho se revela uma personagem ingênua cujo ciúme excessivo conduziu a separação e a infelicidade essa me parece que tem uma incoerência interna porque esse personagem ingênua daí não não condiz com o resto que está afirmando na própria questão assim para mim parece que deve ser uma das leituras de Bentinho como um sujeito o viúvo manso está reagindo ao escrever ao atar as pontas da vida está esboçando alguma reação ali ele com as letras né para lidar com isso com a sua própria ingenuidade com a porque se ele insinua que foi traído ele não é uma personagem ingênua né então eu acho que a própria redação da ele ele Bentinho acha que foi ele escreve a chance mas eu digo assim para mim eu veria uma incoerência na redação da ela não se sustentaria por si só assim porque ela fala ao insinuar que foi traído o Bentinho se revela uma personagem ingênua não ao insinuar que foi traído justamente ele não se revela uma personagem ingênua porque se ele fosse ingênuo ele não se insinuaria não insinuaria não cogitaria uma traição né então acho que tem uma incoerência que para mim é interna da questão e a última não é adequado afirmar que Capito traiu assim como não é adequado negar que houve adultério a melhor leitura de Dom Casmurro é aquela que deixa essa questão em aberto vocês assinalhariam tranquilamente essa letra E? Adivinhando que querem que eu responda eu assinalaria essa tranquilamente pensando é isso que querem como resposta por uma visão hegemônica assim né da crítica num determinado momento eu não sei eu assinalaria eu não sei porque o Dalton me parece muito redutor assim na ele pode ter essa visão é eu acho que ele tem o direito de ter essa visão mas acho que ele é muito intolerante com outras possibilidades e ele torna o narrador também menos complexo com isso né porque quando ele fala ah o Dalton não não divergiu do Medeiros de Albuquerque quando ele disse que a Capitu traiu né na carta mas quem disse que o Machado deveria dizer para o público não eu fiz isso eu fiz aquilo acho que talvez o Machado nem queira isso acho que a visão pessoal dele de autor talvez não tenha que interferir na própria obra né está muito fora de moda pensar o que que o Machado queria ou não queria né existe essa possibilidade de se fazer crítica buscar a intenção do autor mas tem algo que soa muito antigo nesses textos tanto no Doto Lara Rezende como no Douton é esse argumento de buscar a intenção do autor isso faz tempo que não tem prestígio mas me parece um pouco que o que o Douton faz é a mesma coisa que ele faz com o Emiliano né eu fico imaginando que caso a crítica hegemônica nesse momento fosse ao contrário fosse de afirmar que se em Capitu traiu o Bentinho ele se posicionaria no contraponto a minha sensação é essa que ele usa mais ou menos as mesmas estratégias que ele usou lá no Emiliano ele pega aquilo que é estabelecido e vai impiedosamente até como a Annalise falou assim de uma maneira plana né mina isso pra chegar até numa visão assim redutora mas como uma estratégia mais do que de fato entende eu acho que ele não tinha essa visão ele fez assim imaginando né tô imaginando aqui uma ficção também mas assim ele não tinha essa visão tão clara de que ela traiu mas quando ele viu um discurso tão que começou a se dominar a leitura dessa obra ele foi atrás de estruturar uma maneira de desconstruir que daí eu acho que ele tem apesar da voz dele ser muito afirmativa o exercício de fato que acaba acontecendo é um exercício de dialogismo porque ele vai lá e assume uma voz diametralmente oposta à crítica de gente num exercício muito próximo eu acho com aquela desconstrução de Emiliano que é já que tá todo mundo falando que é isso eu vou vir e vou falar que não é isso e eu vou achar como sustentar isso então isso tem a ver e por outro lado isso tem a ver pra nós que somos professores e quem chegou mais tarde feliz dia dos professores para todos com o histórico dessa conversa ter passado pelo vestibular da FUVEST o maior vestibular do país em que se exige de um grupo grande que quer entrar na universidade que pense de uma determinada maneira sobre um assunto sobre o qual se pode pensar de maneiras tão distintas então na mesma medida em que a gente pode em relação a essas questões dizer com certeza a resposta correta da FUVEST era iniciada pela perspectiva unilateral com certeza a resposta considerada correta no gabarito não é adequado afirmar que o capítulo traiu isso não é uma questão de vestibular de 2020 apenas uma brincadeira minha mas ao mesmo tempo que essa é a melhor resposta cada uma delas é a melhor resposta para a questão por alguns motivos por outro de repente o que a gente está fazendo também é estrago fazer questões dessa maneira e avaliar a suposta domínio de adolescentes a partir desse tipo de divisada então tudo tem consequências para o Dalton acho que é muito divertido o outro Lara Rezende depois teve que ficar se desculpando e ele declarou algo parecido com o que você Luciana falou agora estou me colocando aqui numa posição estou sendo crítico literário quis entrar na conversa quis levantar a lebre não levem ao pé da letra as coisas que eu escrevi aqui Machado precisa ele termina a primeira crônica dizendo respeitem o Machado e alguém toma ao pé da letra que ele estava chamando atenção de quem dissesse o contrário não é isso é todo um dialogismo mas esse dialogismo da polêmica da provocação leva a certas incompreensões em tempos de polarização mas ainda e acho que essa visão do Dalton ela é muito coerente com o próprio Dalton com a obra dele acho que esse dialogismo talvez passe inclusive pela própria forma dele ser autor de ficção não sei o que a própria autora daquele artista que você postou de modo diz no final que é o capítulo do eu do Dalton pois é estou vendo que estamos adiantados eu recebi aqui uma colaboração da Luísa só que chegou no chat falando sobre o Kafka e seus precursores que é outro texto crítico bastante famoso do Borges e que também entra nessa discussão agradeço essa contribuição também tem o Pierre Menard autor do Quixote e Kafka e seus precursores que são textos que inclusive eu costumo trabalhar em teoria da literatura dois para falar sobre como construir uma história da literatura como olhar para o passado literário a partir de supostos críticos o Borges dá uma embaralhada divertida em tudo isso então eu imagino que o Dalton se divirta muito com os textos do crítico Jorge Luiz Borges outra aproximação só para encerrar essa parte que foi sugerida também com os textos do Bolanho que também ficcionaliza internaliza isso já está também já orientei trabalho de iniciação científica sobre isso o Roberto Bolanho autor chileno fazendo esse tipo de diálogo crítico ficcionalizado de alguma maneira tem pontos de contato com essa crítica do Borges e com essas críticas do Dalton não é pura ficção não deixa de ter crítica estão escutando o barulho da reforma acho que eles respeitaram o meu pedido até as 11 horas mas agora vai começar para valer muito rapidamente passamos para o Capitu Capitu é o texto daquele diálogo de Capitu e seu filho acho que vai mais rápido eu lendo do que não lendo não mãe o título é Capitu e é a chave da interpretação porque sem o título ficaria bastante incompleta a ficção não mãe não fale assim o paizinho eu sei que é bom gosto muito dele outra voz ah é e se gostasse de você ia nos largar neste fim de mundo diz que filho dele não é só porque é loiro e você nem tanto o pai desse filho dela seria loiro e esse filho da pessoa que fala não seria loiro o outro não fala nada volta ela falando ora um capricho da natureza mal se parece com o finado tio Escobar mal se parece claro aquele com quem ela conversa o outro não fala nada ai não ela volta a falar ai não quem sabe só o mesmo querido rosto pretinho esses mesmos teus beiços grossos tão risonhos esse mesmo lindo cabelinho pichaco essas mesmas tuas mãos de palmas rosadas ai que falta eu sinto de quem que é essa descrição física rosto pretinho beiços grossos cabelinho pichaco mãos de palmas rosadas supostamente certamente não é de Escobar Escobar é caracterizado no caso como sujeito claro branquinho e tal isso aqui é uma descrição de mulato e que corresponde ao machado de Assis e não nem ao Escobar nem ao Bentinho chore não mãezinha eu estou aqui ainda acha que teu pai Bentinho é justo só você não ver a análise que eu com a qual eu concordo é deste desta ficcionalização de um dos meus orientadores de iniciação científica Matheus Almeida que desenvolveu melhor a ideia que a gente tinha discutido em algum dos encontros da iniciação científica deixa eu ver se localiza aqui deixa bem curtinho a descrição não se aplica a Escobar de fato porém pode ser aplicada ao próprio autor do romance isto é Machado de Assis o que significa que esse passo apresenta uma reflexão metapoética já se viu em Capitu sou eu que cada leitor é a sua própria Capitu ora a Capitu de Don Casmurro enquanto personagem ficcional só pode ser aquela engendrada por Machado de Assis e numa espécie de autoconsciência de seu estatuto ficcional é dele que a Capitu desse continho Capitu sente falta se cada um tem a sua Capitu a Capitu personagem só pode ser aquela concebida genuinamente pelo seu criador após passar por tantas visões críticas distintas Trevisan assinala o anseio de Capitu em ser apenas aquela criada por Machado então o pai e não voltar para Machado isso combina muito bem com o que está lá no Capitu sem enigma essa fé da voz crítica de Dalton de que seja possível voltar para o próprio Machado abandonar essas besteiras que já foram ditas em relação besteiras entre aspas a trajetória da fortuna crítica de Dom Casmurro em nome de sentir saudade aqui do próprio criador dela Capitu se é isso é bastante pós-moderno é uma personagem sentindo saudade do seu criador físico e é isso a descrição aqui eu não tenho dúvida que a intenção do texto foi remeter a figura física do Machado de Assis não tem nenhuma personagem em Dom Casmurro que corresponda a isso então é um outro grau aí de ficcionalização da crítica é a terceira volta no parafuso o Machado de Assis que admite que talvez tenha traído talvez esse filho só agora percebo meu filho você realmente se parece com quem o Machado de Assis é uma piada é uma brincadeira não sei se foi assim que vocês é uma brincadeira uma brincadeira consistente não sei se era assim que vocês tinham lido esse conto e é claro que tem outras possibilidades de de leitura e mesmo chegando até o ponto de reconheço nessa descrição de um possível pai que não é o Bento para este filho nessa descrição tem um Machado aí por trás mas o que fazer com esses dados e como interpretar o conto também é algo que vai além cada um pode interpretar de uma maneira diferente esse é o Arara Bêbada e esse é o único livro que olhem só exibir aqui tem uma dedicatória a professora Raquel cordialmente Dalton Trevisan esse não pode sair de casa eu já contei essa fiz o comentário acho que eu tive um aluno que era conversava sempre com o Chayim com o Chayim não com o Dalton Trevisan o Chayim foi por intermédio do Cui Barbosa o nome desse aluno o Cui Barbosa que levou pra mim um belo dia esse presente do Dalton Trevisan e agora temos mais ou menos meia hora pra todo o resto e nesse todo o resto tem o Capítulo Sou Eu que é um conto que eu acho muito interessante de um livro que eu acho muito rico mas antes disso alguém quer falar alguma coisa fazer alguma contribuição eu pensei que talvez nessa nesse da é o Capitu né que você leu agora essa essa ideia de eu não tinha lido dessa forma e achei bem legal assim a descrição né com esse de com o Machado que entra um pouco não dá pra fechar numa introdução mas dizer assim olha no fim o que o autor fez isso é isso é produção do autor e aí ele assumia esse discurso que é um pouco ultrapassado assim né de dizer esse você tem que entender que isso é filho do Machado que esse essa construção é filha do Machado e daí reforça de novo os argumentos dele dizendo o que que o Machado quis dizer que é de alguma maneira um ponto de vista meio ultrapassado mesmo né de buscar o que o autor quis dizer mas ele de alguma maneira se você entende que essa que essa descrição é a descrição que coincide com o filho do Machado de alguma maneira ele tá querendo dizer isso assim esse texto é do Machado então o que o Machado quis dizer assim e esse texto captura é do Dalton então o que o Dalton quis dizer a gente fica tentando descobrir o que o Dalton quis dizer ok deixa eu ver se faltou alguma coisa né faltou sempre falta um monte de coisas mas sobre o livro Capito Sou Eu Arara Bêbada e Capito Sou Eu são mais ou menos da mesma época um é de 2003 e outro de 2004 me lembro que depois de alguns livros anteriores a esses que tinham sido quem não tem memória caça com papel o Pico na Veia de 2002 eu me surpreendi com este para dar um exemplo o último conto o Capito Sou Eu é o primeiro conto e o último conto se chama O Menino do Natal é uma história de um casal que vai fazer a menina vai abortar e são personagens do conto o pai dessa criança a mãe que está ali na clínica que faz o aborto na sala de espera quem conversa é o pai que é um sujeito que lá no final por alguma pista a gente descobre que é um cara casado mas que está acompanhando a menina na hora do aborto e não só está acompanhando como conseguiu o dinheiro eles tinham combinado a menina que está grávida e esse namorado tinham combinado de dividir o custo do aborto mas como a clínica não aceitava cheque ele teve que correr pedir dinheiro e vai pedir dinheiro para os pais os pais questionam um pouco mas bancam e depois a gente sabe que ele já é casado tem outro casamento no final termina com ele fazendo compras de Natal com a esposa e a menina está lá na clínica chega a mãe dessa menina e a mãe é tão sedutora e é muito parecida com a menina então esse sujeito já fica afim também da mãe da menina e as conversas que eles têm o pai do bebê que não vai nascer e a mãe da menina que está sendo atendida para fazer o aborto as conversas são sobre Curitiba é muito engraçado o clima de Curitiba enfim uma narrativa muito up to date muito mostrando uma Curitiba exatamente do início dos anos 2000 com muito diálogo também e pontuada por algumas opiniões sobre Curitiba por exemplo esse maldito trenzinho que não para de apitar eu que moro aqui no Alto da 15 vivo escutando esse trem passar todo dia então era diferente daqueles contos passados entre João e Maria homem e mulher é um conto com um pouco mais de enredo um pouco outros ambientes e que se passa principalmente nessa sala de espera de uma clínica que faz abortos e tem até o preço do aborto 800 reais para a época foi um conto que destoou por um lado e que me agradou bastante bem crítico bem interessante esse é o último dos contos de capítulo sou eu se chama o menino do Natal porque era época de Natal e em vez de nascer alguém estavam fazendo a interrupção de uma gravidez o ponto que vocês leram é o capítulo sou eu que é essa ficcionalização maior em torno da figura de capítulo e fica a dica para a próxima semana nós vamos falar das cartas do desgracida tem uma que dialoga diretamente com tudo isso que a gente está falando hoje que é o cara senhora na qual a voz que fala um certo Dalton pede para determinada leitora que saia da pele da personagem da professora de letras que não é ela que foi representada num conto tudo indica é o capítulo sou eu saia da minha personagem desencarna não é você assim como não é fulano que eu representei num outro conto não é cicrana que eu representei num outro conto é tudo ficção então a continuação desse capítulo sou eu nessa carta uma suposta cara senhora que seria uma professora de letras vai ser possivelmente vai ser o início da nossa conversa da próxima aula para fazer o gancho e outras as outras cartas todas estão nessa sessão do desgracida que são o conjunto que a gente vai analisar na semana que vem esse conjunto de cartas chamado mal traçadas linhas então agora vindo para o conto finalmente capítulo sou eu questões dessa natureza de eu não explicitei mas uma das coisas que me chamam a atenção na caracterização das personagens femininas do conto menino do natal foram foi essa modernidade né a menina que é universitária e que tem dinheiro para pagar metade do do aborto tanto que o narrador conta que depois o rapaz teve que conseguir as pressas dinheiro com os pais e tal mas depois ela mandou o dinheiro para ele nunca mais se viram porque claro o cara era casado e foi fazer a sua vida com a mulher dele não com essa menina mesmo assim a menina foi lá depois e depositou na conta dele o dinheiro correspondente a metade do valor cobrado então essa mulher moderna essa mulher que é independente essa mulher que toma as suas próprias decisões que sofre mas assume as suas não é vítima dos homens é independente e tenta se reger pelas suas próprias regras uma outra dimensão dessa mulher moderna tem a sua profissão trabalhar de noite tem o filho e tal é essa professora de letras essa professora de letras que dá aula de literatura e que começa o conto cobrando dos alunos a visão de que não é possível dizer se Capitu traiu ou não traiu e termina o conto depois de um relacionamento intenso com o seu aluno único que defendia que Capitu traiu esse relacionamento acontece o rapaz não queria nada mais sério percebe que essa professora queria algo mais consistente mais sério e ela acaba nas palavras da Silvana e tal se degradando acho que a palavra é justa ela continua desejando os encontros com esse rapaz não consegue mais a atenção dele e sofre por isso e a solução do conto é lá no final uma espécie de uma vingança ela mudar a opinião crítica dela e publicar na revista Letras um artigo em que ela passa a sustentar a traição de Capitu que tipo de vingança é essa me lembro que desde a primeira leitura eu achei esquisito esse final não reagir bem a isso achei meio ridículo o narrador a ficção terminar com algo que de um certo ponto de vista me pareceu inverossímil a professora mudar a sua opinião claro que aí quem fala é a professora de letras mudar aquilo em que ela sempre acreditou por conta de na sua vida ter tido essa experiência amorosa então dá pra falar de biografismo dá pra falar eu devo falar que sempre que eu leio esse ponto me vem a repercussão que teve na época dos colegas comentando ah será que é a professora Cassiana Lacerda Carolo que está sendo representada da minha cabeça isso não sai isso me perturba mas ninguém deve nem precisa ler pensando nisso é só um atrapalho no trabalho no entanto de novo a gente faz parte de um certo ambiente de um certo círculo e tem determinadas informações de caráter biográfico que não saem não tem como estirpar na hora que a gente está fazendo a leitura então algumas questões essa professora de letras que mora sozinha com seu filho com a criança a criança a certa altura do campeonato interrompe a relação dos namorados da mãe com seu namorado aluno essa mulher que tem a cara dos anos 2000 e tal é a mesma que acaba sucumbindo se perdendo sofrendo e se sentindo mal se sentindo uma capitu porque é que ela a certa altura se pergunta eu sou uma mulherinha à toa eu culpada eu capitu mas quais são afinal os pontos de contato entre essa professora de letras e a capitu alguém quer colocar sua opinião eu não sei pra mim foi difícil porque eu achei ela muito mais parecida com a Emma Bovary assim a trajetória dela e essa degradação moral que a princípio é um domínio de si eu pago as contas eu faço eu fingo que eu não sei nada de sexo mas no fim não é bem assim e depois é e daí depois na verdade não é né depois ela se apaixona mais ou menos um pouco eu vi ela mais como uma Emma Bovary que tem que vai que é astuciosa no começo lá e depois acaba naquela situação difícil meio trágica né assim é pra gente que a mulher não sei incomoda esse lugar que ele coloca no final né a personagem eu acho e o título leva a gente pra Flaubert né Capito Sou Eu é ação de Flaubert Sim mas depois dessa aula também eu fiz durante a aula das discussões que a gente foi tendo agora eu fui fazendo uma outra leitura que eu achei um pouco o lugar dela da Caldwell e o Selvagem da Motocicleta é o Dalton né personagens que estão comportando essa visão assim sabe assim de que ela assume né essa ambiguidade e ela vê ele como um aluno medíocre né assim não explicitamente medíocre mas algumas pistas você vai dando que ele era um cara assim menos porque ele porque ele na prova vai lá e coloca que ela traiu né que é a visão toda que o Dalton defendeu naqueles né no texto e nos outros textos que a gente acabou de ver e daí eu liguei esse personagem do Selvagem com ele assim que eu não tinha feito essa ligação entendeu eu nunca tinha feito essa ligação eu até entendi que é ele e essa crítica essa professora é a crítica eu agora eu sempre fiz essa leitura entendeu é essa crítica estabilizada né que tá representada no que na academia numa professora de letras ele é um mero aluno tosco que vai no bar que tem uma moto que usa tem umas usa bermuda e tal só que no final essa academia ou esse argumento de autoridade que é a professora de letras ela se apropria do discurso dele como se fosse dela essa é a vingança dela entendeu ah você não me quis só que eu sou a autoridade aqui eu vou usar o que você colocou como argumento a sua ideia de que ela traiu com a minha autoridade eu entendeu uma forma de vingança nesse sentido você era um mero aluno você vai ficar indo no teu bar pegando as meninas e eu eu vou usar a tua ideia e vai todo mundo vai achar que fui eu que dei essa ideia entendeu uma coisa desse sentido não chega exatamente a esse ponto eu recomendo quem não leu o artigo dela inclusive é uma publicação que não é muito prestigiada nem nada mas algumas coisas da argumentação dela não chegam no mesmo ponto que a Luciana chegou agora mas questionam o papel da mulher de uma forma que eu acho bastante produtiva seja pra gente discordar ou não discordar mas é um Dalton em que a cuja personagem feminina apresenta nuances que são interessantes o que eu discordo do artigo da Silvana talvez ela tenha usado a expressão a sagrada Capitu não dá pra entender exatamente em que sentido que ela emprega várias vezes essa expressão de que existe alguma sacralização em torno da figura da Capitu pra mim acho que eu não entendi o que ela quis dizer com isso dizer que Capitu é pura não é isso sagrado em que sentido ela usou uma metáfora que acho que atrapalhou um pouco o raciocínio não acho que combinou muito bem mas a ideia em geral deixa eu reler aqui pra não me perder ela vai no ponto de que existe um certo discurso de autoridade da crítica pelo qual todos devem concordar que não é possível saber se traiu ou não porém as vidas dessas personagens levam pra outros dimensões acontece aquilo que não deveria acontecer no caso não é exatamente a traição mas a relação de uma mulher mais velha com o homem mais novo a relação de uma professora com o seu aluno o interdito foi atravessou-se essa fronteira isso faz com que ela ao ultrapassar esse interdito seja uma prostituta colocada em algum momento do texto que espécie de rebaixamento moral há nesse jogo de poder como a Luciana acabou de colocar ela era a poderosa da história em todos os sentidos econômico lugar de fala autoridade de ser a professora no entanto com o desenrolar da história ela vai se enfraquecendo ela vai sofrendo talvez até sofrendo por amor como uma Emma Bovary era divertido ultrapassar a fronteira proibida até que deixa de ser divertido porque chega chantagem chega doença chega alguma coisa que ela não consegue controlar não consegue controlar os seus desejos e também não consegue controlar as consequências de dar margem de ir atrás de realizar os seus desejos não é eu perdi algum algum ponto da narrativa não eu perdi algum ponto da minha argumentação acho que ficou incompleto aquilo que eu estava tentando dizer comecei dizendo que eu concordava em quase tudo com a Silvana Oliveira mas discordava da questão de falar em Sagrada Capitu mas a pergunta volta afinal quais são os pontos de contato entre essa professora protagonista desse conto e Capitu de Machado é não sei agora pensando é uma outra ideia também que é eu na verdade vi a Capitu nessa defesa de uma ambiguidade da Capitu né nessa personagem da feminina que defende uma ambiguidade mas que no final trai porque ela traiu o aluno ao assumir a ideia dele como sua entendeu e aí de alguma maneira confirma a visão que ele tanto coloca que sim ela traiu mas o narrador diz que ela faz isso para reconquistá-lo a frase do narrador é sim tem um reconquistar o seu amor então tem um poder mas tem uma submissão enorme se acreditar no narrador que ela faz isso para tentar ainda um retorno manter o amor manter alguma coisa é assim mas é uma uma tentativa desesperada né mais do que uma tentativa é uma vingança que também não se constitui poder e o narrador termina afirmando a sonsa a oblíqua a perdida Capitu essa mulherinha à toa ninguém vai ler isso literalmente como a opinião de Dalton Trevisan sobre a Capitu mas a história toda rola ali de uma forma bem dinâmica eu acho um conto muito bem escrito a técnica narrativa enfim isso é um lugar comum falar isso de Dalton mas nesse conto me chamou a atenção a forma como as coisas as cenas tanto as cenas de Alcova que aqui existem não cobrem isso de Machado mas aqui temos cenas de Alcova e outras vão sendo aparecendo basicamente no diálogo enfim acho um conto divertido acho um conto interessante e reconheço que se implico com esse final da professora mudando de ideia e publicando um artigo para dizer o contrário do que ela pensava tem muito da professora de letras achando que isso é totalmente antiético é errado então tem questões morais que fazem com que a gente reaja de uma forma negativa mesmo ao conto do autor apreciar tanto e às vezes a gente não lida com isso quando redige nossas dissertações nossas teses sabe que está ali em algum canto tem essas questões ajudando e atrapalhando mas não encara elas de frente eu gosto do Dalton porque ele me faz encarar de frente esse tipo de questão de reconhecimento até onde vai aquilo em que eu efetivamente acredito e onde que entra a insegurança e outras outras fragilidades que com um espetinho curtinho assim ele consegue cutucar é fácil reagir mas é um texto ao fim ao cabo machista não é fácil dizer que é um texto machista não é um texto machista não é um texto feminista falso não é um texto feminista falso é um texto não é um conto é uma ficção estamos chegando ao final acabamos não falando de quais textos do Dona Fernanda Dona Fernanda é um recorte de um dos romances do do Machado que o Dalton termina dizendo que Machado entendia tudo de mulheres ele faz é recortar uma grande citação relativamente grande citação do Quincas Borba e a crescida da observação o nosso Machadinho sabia tudo sobre as mulheres o que está lá no texto de Dona Fernanda eu não me lembro do enredo de Quincas Borba exatamente onde que entra essa cena mas também não vou comentar porque para comentar devidamente precisaria de mais tempo mas a técnica no caso não é da parte das mal traçadas linhas do desgracida é da parte anterior e é algo que o Dalton também só faz que eu saiba neste texto uma citação grande com referência inclusive edição Jackson páginas tal e tal e o pitaco dele abaixo o nosso Machadinho sabia tudo sobre as mulheres é um conto é uma crítica literária é um que é isso é mais uma forma de Dalton dialogar com o Machado de Assis esses foram os que eu não comentei os dois sobre as duas reações a críticos que escreveram sobre a obra dele Dalton então coloquei para como leitura para hoje embora não sejam do diálogo entre o Dalton e o Machado mas são os dois textos em que Dalton critica alguém que o criticou critica Santíssima e Patusca e essa também identificada em vários para-textos como autora do Introdução à Literatura Paranaense Marilda Binder-Samaes que também por acaso foi minha colega eu sou velha dei aula junto com a Marilda Binder-Samaes lá na PUC e era conhecida a história de que depois que o Dalton foi sarcástico maldoso nesse texto o texto se chama Santíssima Patusca acho que é o título alguém está lembrado tem o Iena Vapuda que tem a ver com o Miguel Sanches Neto e tem o memória mais erros do que acertos vamos ver Santíssima e Patusca que é a do Dinorá ele conta que uma professora até pediu autorização para usar determinados materiais relativos a produção ele a voz que fala sei lá quem é é uma página só e depois se queixa que essa professora violou os direitos porque acabou usando no trabalho acadêmico dela uma parte material para o qual ela não teria autorização menciona inclusive o advogado René Dotti pelo nome René no escritório do doutor René teria feito a intermediação para que ela cortasse da visão a ser publicada alguns materiais que não são materiais secretos nem nada disso é aquele Dalton louco mesmo querendo controlar o que as pessoas citam nos seus trabalhos acadêmicos mais do que louco injusto tanto ele foi injusto digo se alguém quiser bater para ele ele foi injusto com a professora Marilda ele foi muito injusto com o Miguel Sanches Neto e não sei como não reagiu de outra maneira porque aquele hiena papuda é bem é bem violento ao ridicularizar a figura do Miguel Sanches Neto mas também pelos mesmos argumentos colocando na voz do Dalton fui seu amigo forneci alguns materiais você não podia ter citado desse jeito ora ele mesmo forneceu os materiais o crítico foi lá e pensou muito a respeito do que iria escrever ambos escreveram trabalhos consistentes o trabalho da Marilda é importante citar não porque ela é a santíssima e patusca mas porque a única obra introdução à literatura paranaense é a única obra até hoje dos anos 1980 que se propõe a contar a história da literatura paranaense não é perfeita as análises críticas dela talvez não sejam muito profundas mas é uma bela introdução à literatura paranaense até hoje citada nos trabalhos que passam por esse assunto por exemplo o do Marco Aurélio de Souza ele fala desse e de mais um outro trabalho menos importante que esse nesse sentido de dar uma visão panorâmica da literatura paranaense as coisas de que o Dalton não gostou são relacionadas a Joaquim coisas da época de Joaquim que ele preferiria que tivessem ficado no passado e ela publicou e o Iena Papuda são as implicâncias dele então com o Miguel Sanches Neto qualificando como isso saiu na Gazeta como esse bicho feio e mais do que feio necrófilo a coisa da necrofilia é o ponto que pega para essa voz do Dalton que fala nesses textos públicos que eu escrevi lá no passado que fique no passado porque que professora Cassiana vai querer publicar Joaquim se Joaquim é dos anos 40 estamos em 1960 ou 70 porque que professora Mariuda vai querer publicar coisas sobre Joaquim se isso é lá do passado porque que essa Iena Papuda que foi tão amigo e é tão fiel a ele que é o Miguel Sanches Neto quer publicar certas coisas é uma Iena alguém que está lidando com cadáveres estou procurando aqui a Iena Papuda vocês chegaram a ler é um poema em homenagem torta a Miguel Sanches Neto Iena Papuda necrófila traveca de Araponga louca da meia-noite Araponga no sentido de polícia quem bate dedo duro denuncia algum crime cometido mente na vírgula mente no pingo do I mente no bico fechado mente na cara aberta churrilho merdoso de intriga e falácia caráter sem jaça de escorpião filho adotivo espiritual de Caim delator premiado em forma dedura a desonra ó cagueta é o teu butim fora traidor do amigo rua olheiro maldito o teu coração pesteado rondam os lobos da inveja na tua alma leprosa uivam os chacais da infâmia Judas que se vendeu por trinta lentilhas uma corda uma figueira seca digo que ele é injusto porque por mais que isso tudo seja ficcional está apontando em alguém que faz não está escrito quem é o Miguel Sanches Neto né mas está atribuindo a um crítico por fazer o seu trabalho de ser um crítico ter se vendido por trinta lentilhas a questão venal é metáfora do que exatamente não resistiu ao poder sedutor de ter alguns elementos em mãos que ele só tinha ele ele Miguel ou ela Marilda ou qualquer dos estudantes que já procurou o Dalton e recebeu o material dele e depois ele acha que o uso feito daquele material foi um mau uso então palavras fortes para colocar essa desconfiança de que as pessoas não fazem com o material que recebem de determinados objetos de pesquisa aquilo que o objeto de pesquisa gostaria que fosse feito é muito louco isso Judas que se vendeu por trinta lentilhas uma corda uma figueira seca se não for a figueira seca a figueira e o laço da corda fatal irão logo logo até você então no ponto disso a literária tem literário tem aí uma uma consistência de todas as imagens girarem mais ou menos em torno de microfilia crime de delação essa é uma sequência de imagens muito fortes para tratar das relações entre um escritor e a sua herança o que é feito os materiais que circulam a respeito de um escritor eu acho que é um texto no limite quase incompreensível para alguém que não conheça uma boa parte dessa história do Dalton não digo nem do Miguel mas afinal do que está falando não dá para saber do que está falando sem esses paratextos todos aí que nos circundam são onze e meia entendo se alguém já tiver saído até parece que tem bastante gente aqui conectado ainda agradeço muito a atenção de vocês peço desculpas por alguma bagunça na exposição na medida que a gente tenta falar de vários textos acaba ficando um pouco didático mas de minha parte tenho mais dez, quinze minutos gostaria de ouvir vocês para não ficar com essa impressão de que foi confuso além da conta uma complementação alguém que não tenha falado hoje senão a Luciana vai falar eu gosto de ouvir os outros eu gostei bastante de ouvir todos que argumentaram aí a Analícia a Luciana me deu até um pouco de saudade da graduação quando a gente lia algum livro e depois discutia eu estava sentindo falta disso a respeito das leituras eu estou tentando encaixar tudo isso daí vou dizer que eu estou um pouco enferrujado para falar a verdade embora eu tenha lido bastante nunca parei de ler mas estou sentindo essa necessidade de ler continuar lendo mais ainda mas estou gostando bastante das aulas e principalmente desse debate dessa argumentação que acontece os pontos de vista sobre a leitura tudo mais então em relação ao que a gente leu da Capitua eu comecei a reler Machado de Assis o Dom Casmurro então ajudou bastante para pegar essa sequência de tudo que foi falado aí Raquel eu não sei se eu entendi muito bem acho que você falou e eu devo ter me perdido aqui como que as pessoas sabem que a Iana Papuda é o Miguel Sanches Neto tem alguma falei não falei porque não sei ah tá mas porque não se não se sabe né só lendo aqui não não realmente eu tentando me lembrar se nas minhas conversas com ele eu cheguei a falar sobre esse assunto acho que eu mesma não mas talvez outras pessoas do círculo tenham falado ele nunca negou aquela coisa o argumento do Machado não ter ligado enquanto era vivo né se não fosse acho que ele teria dito pra algum dos muitos que já falaram que é mas tem entrevista com tem entrevista assim mas eu já li entrevista em que isso foi colocado e o o Miguel é sempre muito elegante né ele acaba ele fala de outra coisa ele acaba dando uma volta e falando de alguma outra coisa e ele escreveu o Chá da Cinco com o Vampiro como uma espécie de vingança né o livro em que ele analisa várias figuras do cenário cultural paranaense curitibano né um romance a clê e quando o livro saiu foi dito em várias resenhas que era a vingança dele em relação a esse texto né uma vingança eu diria também bastante amena porque algumas coisas da ficção do Miguel Sanchez Neto eu gosto muito por exemplo A Chove Sobre a Minha Infância eu acho belíssimo esse livro do Dalton eu acho divertido mas não acho um grande romance mas não bate muito duramente no personagem que corresponde ao Dalton Trevisan mas talvez a resposta mais objetiva seja essa tem várias entrevistas com o Miguel Sanchez Neto em que isso foi levantado e nunca negou É uma postura muito autoritária né não sei é é é é é lógico chama e aí cara o que você pensa disso mas depois de um argumento de uma forma de colocar que é pra provocar mesmo que é pra pra criar o não pra criar o diálogo né pra criar como é que a gente fala não é controvérsia também usei uma palavra melhor do que essa agora há pouco textos polêmicos né a polêmica o crítico provocador o crítico quer polemizar pela polêmica pelo prazer desses embates só que pega é que afeta a honra de determinados pesquisadores que levam muito a sério o trabalho com a obra belíssima do Dautum Trevisan e tem que conviver com essa recepção é enfim esquisita ó também e aí a psicanálise cadê a Carmen Carmen né o que que a psicanálise diz disso estava pensando bastante sobre isso Raquel sobre essa discussão do Capituz aí né do Dauta do Machado acho que uma das coisas que inclusive a própria crítica feminista me parece que não considera muito desses textos é a potência do desejo e fica também uma crítica muito moralista em cima da traição ou não traição a própria eu achei fantástico o texto do Dautum e até o final em que a professora muda porque vai muito do bancar o próprio desejo que tem a ver que tem a ver com o feminino e o feminino que não é a questão do ser mulher ou ser homem né um feminino que habita todos nós uma posição feminina então a psicanálise vai muito por esse caminho assim de pensar um pouco mais nessa potência assim do desejo mesmo do humano ai congelou travou? Oi? Ai caiu acho que travou a minha internet tá ok então gente é fiquemos né com essas ideias para a próxima aula a indicação de leitura então sendo essa sessão do desgracida que contém essas várias cartas eu vou enfatizar mais a leitura contra digamos assim as que ele faz contra são em menor número do que os elogios tem mais elogios número um porque Dautum escreve para os próprios autores dos textos então são amigos dele e ele faz altos elogios para os seus amigos nessas cartas sobre Pedro Nava por exemplo Rubem Braga escreve para os caras louvando os textos que esses caras tinham acabado de publicar porém os que chamam mais atenção são aqueles críticos no sentido de destrutivos então vou falar acho que um pouco mais sobre a leitura que ele faz do Grande Sertão Veredas não gosta nada é tudo inverossímil nunca vi uma personagem mais mal construída do que a de Adorim então é um texto curtinho mas que rende bastante vou enfatizar o cara senhora porque esse pedido do Dautum aí é uma carta fictícia pedindo para alguém que saia da sua personagem que fulana não é ela a personagem capítulo não é a professora que está se dizendo esses dois com certeza vou falar um pouco mais claro não vou falar de todas aquelas cartas mas leiam a sequência até porque é bem curtinha os textos são bem curtos leiam pensando nesse pró ou contra o elogio que ele faz ao Chekhov então o autor que ele admira tanto é um verdadeiro poema não uma questão importante o quanto ele faz algo que ele supostamente condena que é misturar biografia e crítica literária às vezes o que ele faz é falar da biografia do escritor no caso do Chekhov ele fala do homem Chekhov e não tanto da obra até que ponto é válido trazer a biografia para dentro da crítica mas enfim ele não está sendo um crítico ele escreveu um texto sobre Chekhov que é um autor que ele admira muito quando vier lá na frente a aula a gente vai falar sobre contistas sobre os quais o Dalton faz comentários a gente provavelmente vai ler um texto um conto do Chekhov vai ler algum conto de dois três grandes contistas com os quais ele dialoga e aí eu queria enfatizar aquela chamada a vocês de alguém que queira apresentar um mini seminário colocar como hipótese de apresentação a análise de algum desses contos de outros escritores não da perspectiva do Dalton daí uma leitura de algum conto para a gente naquele dia que é a aula sobre o conto acho que daqui a três duas ou três quintas não temos tantas quintas mais pela frente já estamos quase na metade da disciplina se alguém não precisa responder agora mas se alguém se anima a falar sobre algum conto ou do Chekhov ou da Catherine Matthews ou de quem mais que eu tinha pensado agora não me lembro então faço de novo esse convite e aguardo as as manifestações de modo ou no grupo ou onde vocês quiserem depois que desconectar aqui excepcionalmente como indicação de leitura paralela eu indiquei o texto que eu mesma escrevi não costumo fazer isso mas para dar essa panorâmica do que são essas cartas eu sei que é o único texto que foi publicado sobre isso então indiquei o meu artigo mesmo que foi publicado recentemente no Eixo e a Roda e outras leituras estou organizando para que seja enviado para as semanas seguintes então em termos de quantidade de leitura para a semana que vem leitura obrigatória são bem poucas páginas então vou fazer aquele truque de professor de graduação vocês vão ler pouquinho então pensem bastante vão ler bem pouquinho tempo de vocês pensarem bastante sobre os textos estou brincando o seu texto é o Eixo e a Roda? a revista eu passei a referência completa é fácil de localizar mas no Edmundo eu já tinha adiantado as leituras para a aula de hoje e para a aula da semana que vem desde o início tanto a seleção do desgraçido das mal traçadas as linhas quanto eu não sei acho que eu não coloquei um arquivo pdf mas coloquei o link é bem fácil prevista deste ano vai ser difícil de localizar e gente agradeço inclusive essa prorrogação quem ficou até agora e vamos falando lá no Edmundo como eu falei ainda mais nessa que é uma disciplina de só oito semanas quem tiver alguma contribuição quiser colocar alguma coisa lá é um espaço que é bem bacana para vocês postarem coisas correlatas ou lançarem dúvidas e alguém me perguntou por e-mail sobre a avaliação e eu repeti que não tem um número fixo de páginas o texto quem for fazer uma única avaliação vai entregar um texto um paper um pequeno ensaio e sobre a dimensão desse texto que eu acho que falei foi que se for o Dalton Trevisan resolve em meia página mas como nós não somos o Dalton Trevisan eu espero alguma coisa menor do que um artigo de 15 porque é pouco tempo para vocês escreverem mas sei lá quatro páginas seis páginas oito páginas não estou estabelecendo vocês terem aquele parâmetro de desenvolver uma ideia um começo meio e fim sobre assunto de alguma maneira relacionado a essa disciplina seguindo claro as normas da BNT e etc etc mas como se fosse uma resenha alguma coisa assim quando a gente fala em pequeno ensaio paper não é uma resenha no sentido se for resenha que seja resenha crítica que tenha um posicionamento seu a respeito não relatório de leitura claro se for resenha eu prefiro não chamar de resenha é um pequeno ensaio certo gente eu tenho uma pergunta tem como a gente assistir as aulas que ficam gravadas de alguma forma é porque semana que vem eu tenho a banca de uma amiga no mesmo horário e aí talvez eu perca a parte da aula se não ficar disponível eu me organizo para gravar aqui no meu próprio computador mesmo eu abro a aula e gravo eu não estou postando porque não é obrigatório postar eu tenho que aprender a fazer isso eu acho que para você já que você no finalzinho deu essa luz no fim do túnel eu preferiria que você fizesse isso porque ainda não não sei bem como é que vou fazer essa disponibilização é uma das discussões que está rolando quem vai deixar quem não vai se tem canal no youtube e ainda não se chegou a um consenso depois de sete meses tudo bem não tem problema era só para tirar essa dúvida que aí eu me organizo para gravar a parte que eu perder do comecinho da aula claro que eu estou colecionando já que o zoom disponibiliza ele fica ali 45 minutos fazendo a gravação de tudo na minha máquina isso está em algum momento talvez seja o caso de disponibilizar até eu acho que tem um prazo para a gente poder assistir essas aulas gravadas se eu não me engano ou copiar porque depois elas deixam elas saem daí mas acho que cada plataforma tem prazos diferentes não sei como é que funciona mas é uma das coisas que eu tenho que correr atrás agora que vão começar as aulas na graduação vai ser mais importante também obrigada até a próxima quinta-feira obrigada parabéns feliz dia tchau tchau tchau